Está certo. Queria agradecer aqui a presença da professora Aide, Glória, que aceitou o nosso convite. É um prazer estar conhecendo você e também a professora Beatriz Vargas, professor Reginaldo. É um prazer enorme estar com vocês para a gente conseguir desenvolver esse trabalho de uma forma bastante positiva e que nos ajude a caminhar melhor nessa pesquisa que Rana está se propondo. Uma boa tarde a todos e podemos iniciar os trabalhos. Não é isso mesmo? Rana terá 20 minutos para fazer a apresentação dela e no ritual, o de fora inicia a sua argüição, as duas professoras da sociologia, que é a Aide e a Beatriz do Direito e, finalmente, Reginaldo. Está certo? Então, aí abrimos para as perguntas e respostas passamos para a Rana. Ok, gente? Pode ser assim? Muito bem. Então, Rana, você poderia já começar a sua apresentação, está certo? Está bem. Boa tarde a todo mundo. Primeiro, muito obrigado por aceitar o convite. Doutoras Aide, Beatriz Vargas e o Reginaldo. Minha orientadora, que está comigo aí nessa caminhada há um tempão e esse bando de pessoal que está aqui online me prestigiando. Vou tentar ser bem concisa, porque não fica muito demorado. E se estiver dando algum problema, alguém me avisa, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Então, na minha pesquisa de mestrado com as mulheres presas na coméia, eu percebi que o tráfico de drogas faz parte da trajetória de trabalhos precários exercidos pelas mulheres que estão presas por esse motivo. E que é ainda na adolescência que o tráfico de drogas começa a fazer parte da trajetória de trabalho e até como primeira experiência das adolescentes no mundo do trabalho. Esse último dado que apareceu é metade das entrevistas que eu fiz. Nesse sentido, no doutorado, eu passei a dar atenção para os adolescentes que estão ingressando agora ou há pouco tempo para o tráfico de drogas e que foram criminalizados, ou seja, que estão no sistema socioeducativo. Então, é no momento que eu entro nesse tema específico e vou me aproximando do debate, vou me aprofundar no debate, eu vejo que vem sendo feitos vários estudos relevantes especificamente sobre essa questão do trabalho infantil e do tráfico. Então, de uns tempos para cá, está crescendo muito os estudos nesse tema, especificamente. Então, hoje, 24,8% dos jovens em privação de liberdade e restrição de liberdade e 27,5% em medidas de meio aberto estão presos por questões relacionadas às drogas. Ou seja, tem acontecido cada vez mais a criminalização de jovens que estão no mercado das drogas. Uma situação de risco que eles estão sendo expostos, principalmente diante da dinâmica das gangues e facções e por conta do que o Estado faz e deixa de fazer, por meio da ação violenta da polícia e nas unidades de internação, além do afastamento das instituições de educação, saúde, profissionalização, esporte e lazer. Esses dados podem ser observados em diversas pesquisas que mostram de que maneira um jovem negro está mais exposto à morte do que qualquer outro cidadão. Tem pesquisa sobre a maneira como está sendo feita a abordagem policial, como funciona o sistema de justiça e também sobre a pesquisa sobre a escolaridade dos jovens e as condições de vida deles. Então, esses são os clientes do sistema sócio-educativo, os criminalizados. Mas vale ressaltar que isso não quer dizer que outros jovens não trafiquem, mas essa etapa se trata especificamente de quem está sofrendo as consequências violentas dessa criminalização. Diante dessa situação, o aspecto central que essa situação nos coloca é sobre uma contradição fundamental na forma pela qual o Estado entende e atua em situações dos adolescentes envolvidos no tráfico. Que por um lado é visto como um crime, por meio das legislações proibicionistas, por ser considerado uma mercadoria ilegal, por ser um atentado à saúde pública, por outro ele é um trabalho infantil, principalmente pela Convenção 182 da OIT, que aparece no decreto de 2008 do Brasil, que considera a produção e venda de drogas ilícitas uma das piores formas de trabalho infantil e a ação imediata para sua eliminação. Então, essa contradição é central no meu trabalho. Então, essa pesquisa, na verdade, parte do entendimento de que o tráfico é um trabalho e o objetivo é descortinar e aprofundar sobre os aspectos econômicos dessas relações e compreender especificamente o papel dos adolescentes na divisão do trabalho definida no mercado das drogas e também de que maneira o Estado protege e também favorece e potencializa a criminalização punitiva dos jovens que trabalham no tráfico de drogas, em detrimento da doutrina de proteção integral. Diante dessa problematização, as minhas perguntas de pesquisa foram divididas em três eixos. Então, tem uma perspectiva da economia, uma perspectiva mais macro, né? Parte do entendimento de olhar, de tentar olhar o tráfico de drogas utilizando uma outra chave de entendimento que não da criminalização, mas a do trabalho. Então, gira em torno de entender de que maneira a categoria trabalho pode descortinar os aspectos até então pouco considerados no processo de desconstrução da criminalização no contexto do narcotráfico. Quem lucra com o trabalho é a criminalização desses adolescentes. Então, é uma tentativa de compreender de maneira mais macro. A segunda é a perspectiva mais sociológica, que é entender qual é a perspectiva dos adolescentes a respeito do trabalho deles no narcotráfico. Ainda levando em consideração a questão das meninas e dos meninos, que é muito diferente, né? Então, seria como se deu a trajetória deles e delas, incluindo seu ingresso no tráfico? Como eles entendem o seu papel na divisão do trabalho no tráfico? Como se dá essa diferença entre os meninos e as meninas, né? Mais centrada na experiência deles, como eles veem isso? E o eixo do Estado, que é de entender de que maneira o Estado vem lidando com o envolvimento dos adolescentes no mercado das drogas, né? Como que eles põem, eles arriscam e oferecem proteção para eles, né? Para esses meninos que hoje estão no sócio-educativo. Como que o sistema de justiça lida com eles, né? Então, a partir desses três eixos de compreensão que eu chego no meu objetivo da pesquisa, que é analisar os aspectos que compõem a vida dos jovens trabalhadores do narcotráfico que estão no sistema sócio-educativo no DF. Então, esse é meu objetivo geral, né? O da pesquisa. E, para chegar nesse objetivo geral, eu tenho seis objetivos específicos. Que é descrever a trajetória de escolarização e trabalho na vida deles, analisar a inserção e permanência desses jovens no tráfico, compreender como os jovens entendem a dinâmica do tráfico de drogas, comparar as diferenças de gênero a respeito das suas experiências relacionadas à escolarização, trabalho e no tráfico, apontar os impactos das medidas sócio-educativas na vida dos jovens e nas suas perspectivas futuras, e ainda compreender de que maneira o Estado expõe a riscos e oferece proteção aos adolescentes que estão em medida sócio-educativa no Distrito Federal. Então, esses são meus objetivos. E aí, vamos passando para a revisão da literatura, que, basicamente, a minha revisão da literatura tem quatro eixos, quatro grandes temáticas, né? A juventude e o tráfico, violência, racismo e juventude, políticas para a infância pobre no Brasil e narcoeconomia e política de drogas. O primeiro item, que é a juventude e o tráfico de drogas, ele diz respeito a pesquisas sociológicas, principalmente com o tema específico dos adolescentes e o tráfico de drogas, né? Que se aproximam da realidade dos adolescentes, entendendo a dinâmica das suas vidas, e especificamente sobre o trabalho infantil, o trabalho no tráfico e a criminalização por meio do sistema socioeducativo. Então, tem sido produzidos muitos estudos sobre esse tema, igual eu falei no começo, e muito específico sobre a questão do trabalho no narcotráfico e o trabalho infantil, que é o recorte da minha pesquisa. Então, eu destaco o Paulo Malvase, de São Paulo, e o Diogo Lira, do Rio de Janeiro, que fizeram pesquisas muito importantes sobre esse tema e participaram de algumas outras. As últimas foram feitas pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania do Rio de Janeiro e pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento de São Paulo, que são focadas na questão do trabalho, trabalho infantil, tráfico e sistema socioeducativo. E sempre falando com os meninos, isso é bem central na pesquisa que eu proponho, sempre colocando eles no centro do debate. Aí, em segundo lugar, vem a violência, o racismo e a juventude, que são pesquisas e estudos que apresentam como o racismo é o motor da violência, explicam como funciona a estrutura que prende e mata os adolescentes em questão, expressos nos dados produzidos sobre quem mais sofre violência e tem menos acesso a direitos. Aí tem o Achille Mebembe, da Necropolítica, o Jaime Amparo Alves, que estuda como a necropolítica acontece no espaço, ele tem pesquisas especificamente em São Paulo que explicam como ela é operacionalizada, como ele mostra no território como isso acontece. Aí tem a criminologia crítica, que vai se atentar para o funcionamento do sistema de justiça, de como ele produz e reproduz a desigualdade social, e tem algumas pesquisas como o mapa da violência que foram também, inclusive, base para algumas iniciativas do governo a partir da década dos anos 2000, com as políticas para a juventude e tudo mais. Então, como esses estudos embasam também um movimento do Estado, no sentido de combater esse assassinato, essa morte, não deixar essas pessoas viverem, esses meninos e meninas. mesmo assim, essa agenda tendo sido colocada no governo, os níveis de encarceramento e morte não diminuíram, pelo contrário, só aumentaram. Ressaltar. E as políticas para a infância pobre no Brasil, que é o terceiro tópico, a revisão da literatura, é basicamente uma série histórica sobre escola, trabalho e sistema socioeducativo no Brasil. Então, consiste em pesquisas e autores, principalmente da história e da educação, que nos apresentam a maneira como as crianças da classe trabalhadora eram tratadas no início do século XX, e da mudança de paradigma com relação às políticas para crianças e adolescentes, da doutrina da situação irregular para da proteção integral, mas de algumas permanências. Principalmente, o que me chama a atenção no meu estudo é com relação à presença do trabalho infantil na vida deles e delas, ou seja, do direcionamento para o trabalho. O trabalho entendido como salvação para a infância delinquente ou pobre, né? Isso é muito presente, isso é muito forte até hoje, é uma coisa que... Então, a conclusão que eu pude tirar desse recorte de estudo é que o trabalho infantil é parte da trajetória de trabalho dos adolescentes e das suas famílias, historicamente, e há uma ausência de políticas educacionais e a presença da punição, hoje conhecida como socioeducação, como maneira de controle dessas crianças e adolescentes. Então, nesse sentido, não teve nenhuma política que faça contraposição a esse desdirecionamento da infância da classe trabalhadora para o trabalho, o que podemos observar também no caso do tráfico de drogas, que é uma das maneiras que isso se expressa hoje. Por fim, a questão da narcoeconomia e da política de drogas, né? Então, se trata das pesquisas que descortinam o tráfico de drogas como um crime e iluminam só a faceta econômica, né? Aí tem Oswaldo Codiola, Thiago Rodrigues, Adalberto Santana e muitos outros que entendem essa faceta econômica do tráfico de drogas, né? E é muito encoberta por ele ser um crime, né? Além disso, são utilizadas para o estudo as pesquisas sobre a política de drogas, que criticam o modelo proibicionista, que é imposto ao mundo, explicando de que maneira a legalidade, na verdade, fortalece os grupos que se dedicam ao tráfico, ampliando o narcotráfico e criminalizando os mais vulneráveis no contexto da economia das drogas, além de não dar a devida atenção às políticas públicas de saúde para os que usam drogas. Aí tem destaque para o John Harry, não sei como fala, e Luciana Bortelos. Além disso, tem os estudos que dizem respeito às facções, que permitem a compreensão de alguns arranjos relacionados à dinâmica econômica do comércio das drogas. Principalmente no que se refere à questão das gangues, das milícias e do PCC. Destaque para a Camila Nunes e Bruno Manso, com o tema do PCC, Inácio Cano e José Cláudio Souza Alves, com o tema das milícias, os dois do Rio de Janeiro. E a Camila e o Bruno de São Paulo, PCC. Sobre a metodologia, vou falar um pouco como que é a minha metodologia para fazer essa pesquisa, e ainda vou apresentar alguns semi-achados da pesquisa de pré-campo, só para jogar para vocês. Então, já tomei todas as medidas para acessar o campo, as autorizações da Secretaria de Justiça, que antigamente era a Secretaria da Criança, da Juíza, que cuida das medidas no DF, e de cada unidade que eu pretendo fazer o campo. Também tenho autorização do Comitê de Ética, e já fiz contato com as unidades que eu vou fazer a pesquisa. Basicamente, o meu campo é... Eu estou dividindo em três etapas, que é a entrada, para ver um pouco como eu vou fazer a pesquisa, na unidade, os grupos focais e entrevistas. Basicamente, a ideia da pesquisa é sentar com os meninos e discutir os temas da pesquisa, os grupos focais. E as entrevistas são para se aprofundar mais na realidade de cada um, com mais detalhes. Então, a ideia é pensar junto com eles e com os profissionais dos serviços, essas questões. Então, eu construo junto com a unidade o melhor jeito de fazer a pesquisa, inclusive me colocando à disposição no que eu puder contribuir. Então, foram eleitas duas unidades de meio aberto e sócio-educativas, o Paranoá, que eu já fiz, Taguatinga, que eu comecei a entrar, mas não... Não entrei. Ainda, de fato, uma feminina de semi-liberdade e duas de meio fechada no Distrito Federal. Aí, os temas tratados, então, família, infância, adolescência, escola, trabalho, tráfico de drogas, violência, racismo, questões de gênero, questões sobre o sócio-educativo e as perspectivas futuras deles, basicamente. O meu pré-campo, que eu estou chamando, que foi no Paranoá, foi para eu tentar... Foi um momento que me ajudou muito a ver como que eu podia fazer o campo no restante das unidades, né? Então, como que seria a melhor forma de entrar em campo, qual seria a melhor forma de falar com os meninos, quais os assuntos eu preciso abordar de fato. Então, foi um pré-teste, que já me trouxe um monte de coisa, também, assim, né? Aí, eu fiz numa unidade de referência, que ela é referência no atendimento aqui no DF, então, teve uma abertura muito bacana para eu fazer a pesquisa e foi bem tranquilo, assim, a entrada em campo e tudo mais. Eu fiz um acompanhamento de uma atividade específica às quartas-feiras, de audiovisual. E participei de várias outras atividades também, né? Mais ou menos durou uns cinco meses esse processo todo. Então, as discussões nesse grupo de quarta acabaram sendo muito sobre machismo, racismo, amizade, cultura, entre outros temas. Por meio de vídeos, filmes, músicas e debates propostos pelos meninos, pela pesquisadora e pelos profissionais da unidade. Então, eram levantadas questões, reflexões, na verdade, junto aos adolescentes, para que eles interagissem e fosse possível aprofundamento sobre alguns temas pesquisados e também sobre muitas outras coisas, né? Porque era um grupo de audiovisual, então, aconteceu muitas discussões nesse grupo, né? E houve um dia que eu fiz um grupo específico para abordar com eles a questão do tráfico de drogas, né? Que eu propus para eles, eles toparam e a gente fez esse grupo focal sobre esse tema, né? Além disso, eu fiz duas entrevistas com dois meninos em que eu pude aprofundar mais em algumas questões. E, além disso, eu também fiz um grupo focal com as técnicas da unidade para tratar dos temas do atendimento socioeducativo e sobre a questão dos meninos e o tráfico de drogas. Isso não está na qualificação, eu acho. Aí, também entrei na unidade de Itaguatinga e a gente fez uns quatro encontros com os profissionais da unidade, que foi uma demanda deles, porque eles estavam em um momento de repensar o atendimento. Então, como a unidade não fazia grupo com os meninos naquele momento, a ideia da coordenadora foi um pouco estimular a mudança no atendimento da unidade. Então, a gente conversou sobre atendimento, sobre os meninos, sobre racismo, sobre os meninos e o tráfico, e a ideia era iniciar o primeiro grupo com os meninos para fazer o grupo focal e pensar nas entrevistas. mas a pandemia não permitiu. Então, acho que a ID saiu. Não saiu, não. Aí, alguns semiachados desse pré-campo do Paranoá. Foi possível perceber que há uma falta de disposição dos meninos para trabalhar no que está disponível para eles, porque tem a fala de que eles são muito explorados e ganham muito mal. Ao contrário do que eu imaginava, os meninos, majoritariamente, iniciam roubando com os 11, 12 anos e só depois ingressam no tráfico. O tráfico é entendido como um trabalho autônomo para eles, que ganha melhor que os trabalhos disponíveis e que tem como característica maior liberdade, no sentido de horário e tudo mais. Eles têm um fascínio pelas facções, um tema que eu... que precisa ser mais aprofundado, mas eles entendem muito pouco na prática como funciona o esquema do tráfico. Então, essa questão traz a necessidade de eu me aprofundar nos aspectos referentes à relação dos meninos com as gangues, que é parte da compreensão do que são essas relações de trabalho. Há uma outra coisa que é uma dificuldade deles se enxergarem e projetarem, deles terem sonhos para o futuro quando eles estão no tráfico. E quando eles não estão, me parece, me parece não, pelas falas deles, há mais possibilidades de vida, de projeto de vida. Isso reflete o quanto a situação deles no tráfico de drogas coloca eles numa condição de vulnerabilidade e risco, que eles não conseguem nem se enxergar no futuro. Eu acho que é isso. Apresentei tudo. Espero que tenham acompanhado. Eu falei muito rápido, né? Então, é isso. Obrigada. E estamos aí. Está sem áudio, Maria Lúcia? Caso você esteja falando. Maria Lúcia. Pronto. Oi? Pronto? Está ouvindo? Está ouvindo? Alô? Estamos. Estamos ouvindo, sim. Pronto. Então, poderíamos começar com a Beatriz Vax? Podemos, podemos, sim, sim. A vontade. Então, por favor, vamos começar a ouvir sua agressão pelo seu trabalho, o projeto de doutorado apresentado em síntese pela Hanna. Qual a palavra, Lúcia? Muito obrigada, professora Maria Lúcia. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, muito honrada de fazer parte da banca de qualificação da Hanna. Quero agradecer a professora Maria Lúcia e a Hanna. Cumprimentar a minha querida ideia, quanto tempo que eu não te vejo. que prazer vê-la aqui e Reginaldo, prazer em conhecê-lo, né, quase pessoalmente. Enfim, eu fiz algumas anotações pontuais e eu vou percorrer essas anotações e queria dizer, no entanto, assim, já de início que a minha leitura, que durante a leitura, eu fiz observações variadas, mas o conjunto da pesquisa me agradou bastante. Eu acho muito rica, muito interessante essa perspectiva de análise desse histórico dos adolescentes criminalizados, né, vou usar a expressão criminalizada, embora tecnicamente, pelo menos do ponto de vista do direito, ela não seja exata, porque aqui não se fala em crime, mas em ato infracional, mas a verdade é que na prática as duas situações são bastante similares, há um registro aí na vida, na experiência de vida de cada um, que a própria Rana destaca aqui, que diz respeito à continuidade dessa estigmatização, a chance de um adolescente cumprir a medida socioeducativa e a partir daí penetrar no ambiente criminal, inclusive já na vida adulta, é bastante grande, nós conhecemos como isso se dá, não é verdade? Então, eu estou usando essa palavra criminalização com essas observações, mas tendo em vista também essa referência. E eu gosto dessa perspectiva que tem sua base também nessa própria, nesse documento da OIT, acho que sim, isso pode de verdade render, pode resultar num trabalho complexo, muito interessante, que pode trazer para o campo uma série de achados importantes que possam, quem sabe, até impactar a ação social nessa área, que é algo também que a Hanna coloca no texto aqui da qualificação, ela fala em subsídios, não é Hanna? Construção de uma proposta mapeando os subsídios para a mudança de atitude do Estado e seus agentes, tanto no campo policial, no campo social, enfim, esse até é um dos pontos que eu vou querer que a Hanna explicite um pouco mais, mas enfim, vou começar fazendo algumas indicações, Hanna, sempre partindo desse princípio de que esse momento de qualificação é um momento muito importante para o acerto de rumo da pesquisa, o desenvolvimento do trabalho, a qualificação é muito importante nesse ponto, eu verifico que você já começou o trabalho, a execução da metodologia, e, bom, a primeira observação, levando isso em conta, no sentido mesmo até de contribuir para a execução do trabalho de doutorado, é que me chamou atenção, Hanna, particularmente, um silêncio completo seu sobre a questão da pandemia, então, a primeira vez que eu ouvi você falar a palavra foi agora, e eu fico assim, imaginando, você não coloca datas, mas você antecipa que já deu início, já iniciou a execução de entrevistas, você já esteve num ambiente institucional, já chegou inclusive a fazer reuniões com os agentes lá da instituição, e eu fiquei numa dúvida tremenda sobre há quanto tempo você teria feito isso, essa foi a primeira questão, porque a situação da pandemia modifica bastante as possibilidades de acesso ao ambiente e a essas pessoas, e aí a pergunta que eu te faço, pensando inclusive nas datas de desenvolvimento do trabalho, já que você não disse nada aqui na qualificação, é se existe um plano B, primeiro, se existe um plano B, na hipótese de você não conseguir realizar o projeto aqui apresentado da forma como você o descreve aqui, a segunda é que aí eu te faço como uma sugestão e é claro nós vamos ouvir também os demais professores e com certeza também a professora orientadora, mas eu acho que você deveria ser bastante explícita sobre o ambiente da pandemia, quer dizer, eu acho que você deveria trazer para a sua metodologia essa advertência, até porque se de fato isso vier a significar algum tipo de rota diferenciada dessa, vai ser preciso que você justifique a modificação da rota num primeiro momento, num segundo momento, as condições de acesso no protocolo sanitário exigido pela situação, pelo contexto, acredito que tudo isso inclusive vai ressalvar você no futuro de algum tipo de discussão, quem sabe a gente tem sempre que pensar nisso, um eventual descumprimento, alguém pode vir a querer problematizar a falta de atendimento a algum ponto desse protocolo, eu tenho certeza que você vai descobrir sobre isso, eu estou um pouco angustiada, confesso que eu tenho um pouco meu Deus, ela tem que dar um rumo aí, né? Bom, esse é o ponto que mais me preocupou, eu tenho certeza que você tem aqui as respostas para isso, né? eu fiz algumas observações que até nem acho que são importantes do ponto de vista mais formal, porque esse é um texto de qualificação, não necessariamente o trabalho final, o trabalho final é que algumas coisas me alertaram para a necessidade de aperfeiçoamento, quer dizer, eu acho que em alguns pontos do seu texto, pelo menos para mim, houve alguma dúvida, me deixou algum tipo de falta de clareza, eu quero colocar para você, por exemplo, na página 11, quando você começa, eu não sei se a gente vai ter acesso aqui, aqui na tela mesmo, a página, ou se eu tenho que abrir o seu documento aqui na minha tela, eu posso abrir aqui, né, eu não sei abrir e colocar aí para vocês não, viu, eu vou abrir, mas a pessoa que vai ver sou eu aqui, só para eu me referir ao texto específico, bom. Você pode falar, Beatriz, e a gente acompanha aqui, cada um com o seu arquivo, de repente, para não carregar muito a chamada. O que eu pensei, até porque eu não vou saber fazer a projeção do arquivo aqui. Então, bem, enquanto eu estou chegando lá, deixa eu então puxar mais uma questão aqui. Eu senti falta, Rana, na sua bibliografia, de algumas referências de texto que você faz, sabe? Você faz, você indica algumas diferenças, que depois eu não, algumas referências, que depois eu não encontrei lá na bibliografia, sabe? E aí eu gostaria só de saber se é porque você não teve acesso, acredito que pode ser talvez uma simples, um esquecimento, né? mas é porque eu tenho uma curiosidade específica até sobre o trabalho referido da Luciana Boatê, qual é o trabalho que, Bela, que você está referenciando aqui, que será utilizado? e eu pergunto isso até porque no trabalho de 2006, esse trabalho foi um trabalho de pesquisa, eu não sei se é esse, do qual participou também a UNB, aqui a Faculdade de Direito da UNB, e estava eu e a professora ela, nesse trabalho, eu queria saber se era esse, até para eu saber o tipo de ponte que você está fazendo, se é especificamente sobre a discussão da criminalização de jovens ou sobre o panorama geral da criminalização pelo tráfico de drogas. Bom, eu cheguei aqui, Michel Misse, página 11, nós estamos, então, no terceiro parágrafo da página 11, Michel Misse também contribuiu de maneira significativa com a compreensão da violência urbana quando produz conhecimento sobre os processos de acumulação social, etc., ele explica que é a partir dos anos de 1950 que começaram a aparecer os assaltantes de mão armada e os conflitos que, então, eram mais isolados e sem violência, ou seja, a violência passa a se expressar de maneira diferenciada e a polícia começa a se organizar legal e ilegalmente para matar bandidos é quando a violência passa ainda mais a se materializar em corpos e regiões específicas. Dessa maneira, um processo nomeado sujeição criminal sobre a questão dos jovens negros, né? Eu não sei, eu não entendi bem nessa redação, e aí pode ser um problema meu de interpretação, se essa é a conclusão do Michel Misse ou se aqui você já está fazendo uma articulação que vai além do que ele coloca no texto. Nesse ponto, eu queria uma observação sua. Na página, posso passar para outra página? Alô? Qual página que está do Misse? Só para eu... Na página 11. Eu não estou conseguindo voltar aqui, espera aí. Aqui, voltei. Está na página 11, terceiro parágrafo. Na página 15, pelo estatuto, só uma observação, Rana, porque pelo estatuto da criança e do adolescente, criança não é o jovem até 18 anos, né? Eu acho que ficou uma pequena imprecisão aí. A infância vai até os 12 anos lá pelo estatuto, né? Talvez fosse o caso de você fazer aqui um conserto, né? Encontrou lá na página 15? Então, aí, sobre as referências que você indicou e que não apareceram na bibliografia, no geral, eu queria saber por que que não apareceram na bibliografia e, no específico, saber exatamente qual é o trabalho que você está referenciando como de autoria da Luciana Boaté, se é o de 2006 e se esse trabalho dialoga com você na questão do tráfico no seu todo. Ou seja, se você está trabalhando aqui a questão da criminalização por tráfico em geral. na página 27 e aí voltando a um ponto que eu já levantei, mas agora mais especificamente, você fala da construção de uma proposta para mapear subsídios e aí eu queria que você desvendasse um pouco mais, desenvolvesse um pouco mais. Você está propondo, você vai mesmo realizar uma conclusão propositiva? É essa a intenção? Foi isso que eu entendi? se o trabalho tem essa intenção propositiva. Certo? E especificamente em relação a quê? Para mim não ficou claro. Deixa eu ver aqui mais alguns pontos. Você relata o início já essa aproximação com o campo já na unidade de meio aberto do Paranoá. E você colocou que essa eu tenho quase certeza de que essa seria a instituição modelo que você se referiu. Seria essa, essa, né? Essa, você e aí novamente na questão da execução. Você acha que o seu trabalho a depender do andamento desse contexto que a gente não conhece bem? Você acha que essa unidade seria suficiente? Ou você tem a perspectiva de poder entrar em outras unidades e fazer um trabalho comparativo a respeito do serviço da unidade? Considerando ainda mais que você tenha pretensão propositiva, né? Que você expressa que essa intenção de propor sugestões para o aperfeiçoamento do trabalho, né? E finalmente pode ser que para eu não tomar muito tempo também de fala e deixar que os outros membros da banca participem, esses são os pontos que eu achei que são mais estruturais e principais que eu queria debater. Eu gosto muito dessa perspectiva que você coloca da presença do Estado em relação aos adolescentes punidos por tráfico, sempre aparece a discussão na perspectiva do direito da sociedade de ter esses adolescentes de alguma forma contidos, seja pelo trabalho, seja por outra atividade como estudo ou mesmo a própria internação, gosto muito dessa perspectiva e acho que você pode dar uma ênfase no fato de que qualquer ação do Estado em relação à mudança de atitude a respeito dessa juventude vulnerável tem que ser vista tendo esse sujeito central como o sujeito do direito e não o coletivo ser o sujeito do direito à manutenção do controle sobre esses indivíduos. Eu acho que você poderia imprimir no seu trabalho, no seu horizonte sempre essa perspectiva do direito e aí dialogar com essa referência do trabalho. Bom, mais para frente e voltando, se a gente puder novamente discutir alguns pontos aqui do trabalho, eu faria algumas outras observações que eu acho que são secundárias. Essas seriam as observações principais. Eu fico por aqui e na sequência, se for possível ainda dialogar com você. Alô? Está me ouvindo? Sim, eu terminei essa parte. Ok, muito obrigado professora Beatriz pela sua argumentação muito precisa, muito, muito bem contribuir e somar com os esforços que nós vamos ter nessa conjuntura atual. então poderíamos ouvir agora a professora Aide e na sequência o professor Reginaldo. Por favor, professora Aide, muito agradecida pela sua presença e esperamos que a sua aguição realmente venha trazer para nós luzes e afirmar e reorganizar nossas cabeças nesse processo de qualificação. obrigada a palavra é sua. Obrigada professora Maria Lúcia, é um prazer estar aqui com vocês, conhecer o Reginaldo, conhecer a professora Maria Lúcia que eu já conhecia via Rana, porque Rana é uma interlocutora que eu tenho, além de ter sido minha aluna não sei quantas vezes e toda vez que a Rana aparecia numa disciplina minha eu falei não é possível Rana, o que você veio fazer aqui de novo? Ela falou não, eu não largo esses sociólogos da violência e assim a gente foi criando um intercâmbio uma interlocução que eu acompanho a Rana desde o mestrado com muito prazer porque sei que ela é alguém muito talentosa uma jovem pesquisadora muito talentosa e eu estou muito feliz por isso e estou feliz por encontrar minha amiga Beatriz porque a gente tem aí já uma interlocução grande e esse momento pandêmico tem nos deixado assim sem a oportunidade de nos encontrar então a Rana propiciou esse encontro indo direto a minha a minha arruição na verdade são comentários eu já conheço o trabalho da Rana das conversas que a gente fez sobretudo numa disciplina que ela participou no semestre passado quando a gente ainda tinha alguma normalidade e aí a partir disso do que ela trazia em sala de aula eu vi o quanto a Rana evoluiu para colocar no papel o seu projeto de tese né então o primeiro ponto que eu queria destacar é assim a objetividade que a Rana traz para o texto a forma como ela se coloca essa é uma questão muito cara para mim né de ver que o pesquisador e a pesquisadora conta da sua trajetória e a Rana fala disso no começo do projeto na medida em que ela conta que essa proposta de doutorado dialoga com uma trajetória acadêmica dela e eu acho isso muito importante porque ela já vai para o campo com uma bagagem diferenciada né não é alguém que está se aventurando nesse momento e que bom que isso tem sido assim porque como a Beatriz colocou também a gente está num cenário completamente adverso e eu acho que as chaves os caminhos as alternativas B e C que a Rana vai ter que construir vai necessariamente passar pelo acúmulo que ela já tem nesse tipo de campo né e nas inserções que ela pode ter eu acho que tem algum microfone aberto está dando um microfone aqui para mim então a primeira questão que eu queria falar é isso assim da construção a Rana tem um problema de pesquisa a meu ver ela consegue articular a ideia de trabalho e criminalização que é algo que ela já vem perseguindo há um bom tempo e me pareceu bastante interessante mas eu queria chamar a atenção o fato da valorização que você faz Rana desse novo ângulo de observação que é justamente a perspectiva das meninas e das meninas né isso é um tema caro nas ciências sociais e tem um autor que tem investido muito nisso que eu já queria sugerir logo de partida que é o Juarez Dairel um sociólogo da educação que tem trabalhado a ideia dos jovens e dos adolescentes como sujeitos sociais eu acho que em termos metodológicos se aproximar do que o Juarez Dairel da UFMG tem feito vai te beneficiar porque como a gente viu na disciplina e no diálogo teórico que você faz é que a juventude a infância e a adolescência é retratada na sociologia da violência a partir da violência e não da juventude né então é muito mais o efeito das diferentes manifestações de violência e muito menos o que esses jovens esses adolescentes tem a portar nessa discussão e você propõe uma virada aí né então você dialoga com colegas que fazem isso mas essa não é a tradição do campo então aí eu acho que a Hanna tem uma contribuição muito importante que é ouvir esses jovens e conseguir compreender nos próprios termos desses jovens o que eles querem dizer e nesse sentido Hanna eu acho que você tem que tomar um cuidado um cuidado metodológico e epistemológico porque lá na hora que você diz você fala que vai fazer essa mudança de ângulo né que é muito interessante você traz elementos já dessa perspectiva a partir do pré-campo mas você fica muito preocupada e muito presa de enquadrar esses meninos no fato de que eles não sabem o que é o tráfico eles não sabem como o tráfico é perverso como o tráfico está numa economia global e etc 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 então aqui a gente vai ter que pensar sobre isso e refletir sobre isso na medida em que você está colocando na boca deles e no léxico que eles dispõem um conjunto de informações que você tem e que você trabalha então eu queria uma tese já que esse é um momento rico da qualificação como a Beatriz bem colocou aqui a gente está dando o pitaco no seu trabalho para te ajudar a construir uma abordagem mas para a tese e para o processo do trabalho de campo é muito importante que você mantenha a ideia de que o ângulo de observação são esses jovens e nesse sentido eles têm uma teoria nativa sobre o tráfico aquilo que é muito caro já usando um jargão de antropóloga que sou eles têm uma teoria nativa sobre o tráfico seja ali na esquina ou na quadra ou enfim na quebrada em que eles estão seja o que eles podem explorar contigo sobre o que entendem dessa macroeconomia em que o tráfico está inserido mas é importante que você tenha o cuidado de não colocar na boca dos seus interlocutores aquilo que você quer que eles compreendam e falem porque é muito importante que eles saibam como são oprimidos e etc e como estão no final da cadeia produtiva o lado mais frágil isso tudo que a gente sabe e concorda e que eu estou falando aqui de um modo até mais irônico mas para chamar atenção do fato de que você precisa estar ancorada na ideia e aí até o final da tese na ideia de que você vai dar não é só dar voz nesse sentido ah eu aqui produtora da ciência vou dar voz a esses que não têm não quero colocar nesses termos mas é que é importante compreender aí no sentido mais amplo do termo como eles entendem todo esse processo e você tem ferramental para isso e eu queria enfatizar essa questão isso porque em termos eu vou falar logo da metodologia e depois volto para a discussão teórica que eu achei muito interessante obviamente algo que me é familiar e que eu gosto muito mas eu queria falar da metodologia até porque é tão bom ouvir colegas antes e a Beatriz tem toda razão como é que a gente vai lidar nesse momento eu posso dar uma pista aqui já dá spoiler de que a Hannah tem muito campo feito então é possível repensar esse material empírico que você já tem disponível mas mesmo assim no projeto que você nos deu para ler você diz que quer fazer em cinco unidades e eu fico me perguntando por que cinco e não três e não duas porque esse número cinco surgiu aí e isso não está muito fundamentado na metodologia a despeito de você falar da medida em sua medida aberta da medida em regime fechado e etc mas eu queria que você falasse contasse para nós um pouquinho mais além disso partindo da ideia de que você já entrevistou alguns meninos você já participou de algumas experiências em termos de oficina eu acho sim que a grande sacada para o diálogo com os jovens cria um vínculo cria uma aproximação que é muito é muito difícil vamos lá fazer uma entrevista sendo estruturada com o jovem A, B, C é um troço muito frio que não dá liga e você conseguiu uma saída interessante aí e aí eu queria recorrer a dois autores da sociologia que são muito interessantes enfim e que trabalham com metodologias que podem te ajudar a reler inclusive as entrevistas que você já tem e pensar as próximas inclusive os grupos focais também um é o próprio Bourdieu com a ideia de sociobiografia então acho que essa é uma chave interessante que você vai pensar e um autor que dialoga com Bourdieu e que faz muito trabalho sobre juventude e escola já que você recorre a essa literatura que é o Bernard Larri com a ideia de retratos sociológicos por que a ideia de retratos sociológicos? porque você está falando de uma relação entre a biografia e a história assim como Bourdieu coloca entre a biografia e a história desses meninos eles ao contar para você sobre as histórias de vida sobre as memórias deles apesar de eles serem muito jovens eles estão falando de uma memória e essa memória é recontada e é recortada eles vão dar ênfase a determinados processos que viveram e não tanto a outros então eu acho que a leitura do Bernard Larri os artigos dele sobre retratos sociológicos podem ser interessantes para você pensar essa fotografia que os meninos querem te apresentar e é muito interessante porque no seu pré-campo essa fotografia já veio e eu comecei a ver essas fotos na medida em que eles te contam que começaram pelo roubo que é uma das sacadas um dos insights que você teve é que eles começam no roubo e o roubo é o que? o roubo é adrenalina o roubo é desafio o roubo é aquela ideia do espírito de corpo você nunca vai sozinho roubar tem a ideia da dupla do trio e etc mas o roubo os fragiliza o roubo os coloca em muita evidência que é um ponto que no pré-campo não deu para você explorar mas que eu acho que eu posso te ajudar aqui com algumas ideias por que que o roubo além dessa dimensão da união ali dos meninos e etc por que que os fragiliza? os fragiliza porque tem uma instituição atrás deles uma instituição que precisa deles para produzir os seus indicadores de desempenho que você fala muito em passando e qual é a instituição que precisa deles necessita deles para produzir? é a polícia a polícia precisa bater suas metas e esses meninos rendem para as metas policiais é isso que eu tenho me dedicado a pesquisar você sabe disso é disso que eu tenho escrito enfim escrevi com a Jaqueline Muniz uma análise enfim uma revisão da bibliografia sobre os estudos policiais que a gente vai contar isso a gente fala desse lugar da polícia como aquela que precisa dessa molecada para mostrar nos seus indicadores que está indo muito bem obrigado então eu acho que para você tensionar a relação trabalho criminalização você precisa dar uma carga maior a polícia como um ator central aí mobilizando esses atores esses jovens os seus interlocutores privilegiados para dentro do sistema porque isso vai render dividendos para os policiais então isso a gente tem dado não só discussão teórica sobre isso mas eu acabei de fazer um estudo com a Jaqueline Signoretto sobre policiamento e relações raciais e eu fui a responsável pelo campo junto com um grupo de pesquisadores lá que trabalham comigo sobre o campo no UBF e a gente viu explicitamente que a DCA a Delegacia de Criança e Adolescência Número 1 e Número 2 existem duas no plano para o outro elas sobrevivem desse apanhado de meninos que os policiais levam para dentro da delegacia e basicamente é roubo e uso barra tráfico né como eles e Beatriz aqui é a maior especialista nisso nessa nossa rodada e ela sabe como eles mobilizam e manipulam a lei de drogas de 2006 para dosar o que que é o que que vai incluir mais tráfico o que que vai incluir mais usuário mas o fato é que essa captação está sendo feita que pela pela DCA os números são impressionantes assim é um número absurdo eu passo posso compartilhar com você os resultados dessa pesquisa para você ver exatamente esse fluxo né e aí alguém falava assim nossa o plano piloto tem tanta apreensão de adolescentes né porque o plano piloto no imaginário social para fora quando a gente discutia os dados da pesquisa para fora do IBF seria uma maravilha e por que que os policiais pegam pegam eu estou usando esse termo mesmo para a gente tensionar pegam tanto esses meninos aqui primeiro que esses meninos são os indesejáveis no plano piloto segundo que eles são presas fáceis e aí eu consigo bater lá as tais metas que eu me referia então acho que esse é um tema caro que você vai precisar enfrentar e ouvir deles como eles lidam ou não lidam com a polícia né o tema da polícia é um assunto que eles vão nos ajudar a descortinar uma série de relações aí que estão relações assimétricas né sempre assimétricas nas quais eles estão envolvidos então em termos metodológicos eu queria enfatizar essa questão e indicar um pouco essa ideia da fotografia né que o Bernard Larri pode te ajudar e tem outro autor que eu adoro que foi o meu supervisor de pós-doc lá em Portugal que é o José Machado Paes com a ideia de uma sociologia da vida cotidiana né você está fazendo muito isso recuperando essas memórias eles contando as histórias eles contando o que estão vivendo na socioeducação é uma espécie de sociologia do cotidiano dessa vida deles marcada por uma enfim vou falar algo redundante né por uma série de marcadores sociais raciais enfim de classe de gênero que você também apontou ali no trabalho aí ainda mais pela estrutura que você nos apresenta no trabalho vou voltar para o início sobre a sua revisão bibliográfica eu achei muito interessante aprendi com ela mas de fato Beatriz identificou algo que eu também tinha marcado aqui que é bom cadê determinadas referências e para além disso eu senti falta na discussão da perspectiva histórica da infância que você faz esse resgate uma autora que é muito interessante que é a Adriana Viana a Adriana Viana tem estudado muito o que ela chama da gestão da menoridade ela vai desde o século 19 e vem vendo ela é historiadora e antropóloga e ela vai mostrando para a gente que a respeito da constituição de 88 do ECA e etc a ideia cristalizada do menor está aí e é por isso que a gente está e aí eu concordo plenamente com a Bia de que você precisa fazer uma discussão sobre direitos de cidadania para esses indivíduos não chegou e tem uma série de autores que você vai poder recorrer porque esse é um tema caro no Brasil essa é uma contribuição importante que a sua tese vai dar então assim a gente continua imbuído da ideia da menoridade se assim não fosse não estaríamos no parlamento que vira e mexe Beatriz é chamada a falar eu sou chamada e vários outros colegas nossos para falar sobre o que é como é maléfico pensar na redução da menoridade penal então assim não é algo contextual e factual é algo da gênese da sociedade brasileira eu acho que aí você tem um gancho muito interessante e eu sugiro a Adriana Viana para esse esforço assim como uma colega da sociologia que é Liana de Paula ela é da Unifesp e a Liana de Paula tem trabalhado a justiça juvenil o fluxo da justiça juvenil porque quando eles chegam no sócio educativo eles passaram já por um fluxo que é essa história que eu estou falando aí da captação deles e etc então ela vai te ajudar um pouco não é para você aprofundar nem desvirtuar do seu trabalho mas são referências que vão ajudar a compor essa referência e revisão da literatura que você já iniciou que está muito interessante e que pode dar um passo adiante aí no tema das drogas né a política de drogas existem alguns colegas como Carolina Grillo o Daniel Irata o próprio Frederico Policarpa a galera que a gente brinca na antropologia que são o povo das drogas né essa galera que tem discutido enfim e o Marcos Veríssimo depois eu posso mandar tudo isso para você eles estão discutindo muito essa noção do traficante e usuário e como né pegando a lei de drogas estão fazendo também uma discussão sobre a Carolina em especial sobre o tráfico exercido pela classe média pelos meninos da classe média e pelos meninos que são seu objeto de estudo aqui preferencial e o Marcos é porque como você usou a ideia da escola né pensar a trajetória escolar o Marcos Veríssimo tem um artigo que eu gosto muito porque o Marcos é professor em escola de periferia no Rio e um pesquisador de mão cheia e ele tem um artigo que chama o mau aluno entre aspas e o futuro traficante aí eu falei bom Rana vai nadar de braçada com essa leitura porque é algo que está muito em diálogo com o que você está se propondo propondo a fazer e aí Rana para finalizar enfim eu queria enfatizar essa questão né de como você construiu o seu problema de pesquisa que eu acho muito interessante que eu quero realmente te ouvir mais sobre as dificuldades inclusive de mudar o ângulo da observação né porque não é simples conversar com os meninos ter acesso enfim tudo isso que você tem proposto eu fazendo um parênteses eu ri muito quando você disse que não funcionou colocar racionais MC para eles ai é coisa de velho eu acho o máximo né mas tem uma coisa geracional você está falando de uma molecada que está ouvindo um outro tipo de rap então assim achei muito legal porque te obriga a repensar as estratégias metodológicas das oficinas e etc era só uma curiosidade que a gente vamos fazer oficina vamos botar rap vamos colocar racionais e aí você viu que não deu certo né então acho que isso é muito legal de explorar e aí pegando carona na pergunta da Beatriz eu quero reforçar a pergunta dela que é essa proposta que você faz de que é uma uma tese implicada e engajada eu não vejo nenhum problema nisso acho inclusive algo muito interessante né na sociologia você sabe que isso é um debate gigantesco eu diria olha você não tem preocupação nenhuma em ter um conjunto de recomendações de proposições né o fato de você descortinar esse universo já é por si a grande contribuição aí eu conheço Rana né Rana não isso é pouco pra mim eu quero mudar o mundo e eu faço um doutorado em política social então a ideia é menos menos de sociologues e mais de política social pois é me ajude a entender como você vai fazer isso me ajude a entender e a Beatriz também quer entender como é que você vai fazer essa essa contribuição acho que ela é válida é importante e eu acho que a academia tem que se abrir mesmo pra isso a gente tá num momento de revisitar todos os nossos paradigmas destruí-los e construir outros e você tem a juventude pra isso então nos ensine a fazer é isso eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês Rana enquanto a professora Maria Lúcia não fala eu queria só reforçar um pedido que eu coloquei aqui no chat daí de escrever o nome do pesquisador Juarez que eu não entendi o sobrenome que eu também tenho interesse em conhecer Juarez Dairel D-A-I-P-S-O Dairel sei sim isso é seu contorrâneo lá das Minas Gerais Dairel lá da Faculdade de Educação da UFMG Obrigada, obrigada, Aide. Cadê a Maria Lúcia? Fala, vai. Então, como a professora Maria Lúcia ainda não entrou, eu li o trecho de novo ali do Mice, Hanna, eu tinha ficado na dúvida se as conclusões eram dele ou suas. Mas agora eu compreendi o texto. Se você não quiser responder essa pergunta, não precisa. Muito bom. Mas posso dar um pitaco nisso? Porque a Beatriz levantou um ponto interessante. O Michel, ele não faz uma discussão, você até coloca isso em parênteses, numa discussão racial. Ele trabalha com a ideia de classe, ele trabalha com a ideia de território e ele está propondo ali algo que a criminologia também já faz, mas ele traz para uma discussão sociológica a ideia da sujeição criminal. Vale você afinar melhor, se beneficiar da ideia dele de acumulação social, porque é uma chave interessante, mas deixar claro que você está dialogando com ele, entendeu? Porque parece que você está botando na conta dele uma reflexão que você já deu um passo além dele, entendeu? Ok. Estão me ouvindo? Estão. Estão ouvindo? Sim. Então, concluiu, professora Beatriz? Não, vai de. Ô, professora, é de. Já concluiu? Concluí, concluí. Então, muito obrigada pela fala tão importante e conjuntural, né? Estamos discutindo uma tese de doutorado em 30 anos do ECA, né? Que nós vamos ter que fazer uma grande reflexão sobre isso. Inclusive, segunda-feira vai ter um seminário na Frente Parlamentar da Infância, exatamente para fazer uma análise profunda sobre a situação da implicação da construção do ECA em conjunturas tão diversas, especialmente essa que nós estamos vivendo, né? Então, para dar continuidade ao debate, vamos passar a palavra para o professor Reginaldo. Muito agradecer, quero agradecer muito, Reginaldo, de novo, a sua participação aqui na Banca da Rana, porque você esteve conosco no mestrado. Eu acho que a sua contribuição também vai ser muito fucral para o nosso estudo. Por favor, palavra para você. Boa tarde. Eu também agradeço a professora, minha colega de departamento, professora Maria Lúcia, muito obrigado pelo convite e a Rana, pelo convite e pela confiança, porque mais uma vez estou participando com vocês, tive o prazer e a felicidade de participar da dissertação, e mais uma vez aqui no projeto de qualificação. Então, obrigado. Cumprimento as minhas colegas, as professoras Beatriz e Aide, que eu ainda não conhecia. estamos nos conhecendo nesse modo virtual, mas é isso, né? Num contexto pandêmico, é assim mesmo que a gente tem tocado. Então, é um prazer. E quero manifestar a minha alegria de estar aqui com vocês, compartilhando do projeto, dessas discussões, daquilo também que vocês já trouxeram, de conteúdo, de questões muito interessantes, assim também, a partir das áreas, né? E aí vou trazer algumas contribuições da minha leitura, sob a ótica também da minha formação, no serviço social, e daquilo que é meu objeto de estudo, de pesquisa. E lendo o seu projeto, Torrana, e a sua dissertação, me recordando da dissertação, já estou curioso para o resultado da tese, assim, né? Diante do tema, da relevância dele, da importância dele, já me desperta para ver o resultado em si, porque eu acho que você traz ali questões muito importantes, muito interessantes, e sobretudo, num contexto que a gente está vivendo aí, dessa avalanche conservadora, reacionária, e tudo mais, e aí você coloca o dedo na ferida, de questões aí, que realmente são fundamentais para a gente discutir nessa conjuntura, nesse momento atual. E aí você traz, eu acho que esses três, vamos pensar, lendo o seu projeto, eu fiquei pensando em três eixos, que você traz de discussão, e que eu acho que são os três temas, na verdade, que estão imbricados, que é a questão da juventude, do tráfico, né? O narcotráfico, o tráfico, e o trabalho. Eu acho que são esses três, as espinhas dorsais aí, daquilo que você traz como objeto investigativo. E aí eu fiquei pensando, né? Que todos eles são expressões da questão social, daquilo que a gente discute no âmbito da nossa profissão, porque aí você já traz a questão da criminalização, mas aí a gente tem também a discussão da criminalização das próprias expressões da questão social, né? Como objeto de investigação, de intervenção da profissão. Então, é uma criminalização dessas expressões, né? Então, quando você traz tudo isso que está no seu texto. E aí também, assim, vou fazer alguns comentários pontuais, do seu trabalho, né? Esperando também dar aí algumas contribuições, porque eu acho que a qualificação é esse momento, né? Também da gente trocar algumas questões, contribuir, e depois a tese é o resultado já final, né? Já é o trabalho definitivo, então, a qualificação eu acho que realmente ela é importante por isso, né? Então, eu tentei aqui fazer uma leitura, né? Atenta daquilo que você traz e vou comentar alguns pontos que mais me chamaram atenção, um deles, Rana, é que você, ao longo do texto, você trabalha com algumas questões e que aí eu não sei se é só meramente terminológica, e aí é uma questão realmente para você, né? Pensar, né? A professora Maria Lúcia, como sou orientadora, porque você trabalha, você usa termos como juventude, jovens, meninos, meninas, adolescentes, e aí para uma questão para além da terminologia, uma questão terminológica, tem uma questão de concepção conceitual, né? Então, acho que é pensar isso, o que você está entendendo, o que você está trazendo por definir meninos, meninas, jovens, juventude ou adolescentes, adolescência. Eu acho que é importante para o trabalho final, isso está bem claro até para o leitor, né? E para a discussão conceitual mesmo. Outra questão e aí que me chama realmente a atenção é a definição da faixa etária que você coloca. Porque em alguns momentos você demarca a faixa etária desses seus sujeitos, porque eu fiquei já pegando isso, né? Do jovem, adolescente, menino, menino. Quando você faz essa demarcação do recorte etário, aí me vem dúvidas, porque inclusive em alguns momentos você usa notas de rodapé explicando mas se é de 15 a 21 e ao mesmo tempo você demarca o sistema prisional e sócio-educativo, né? Aí eu também fiquei com essa questão. O que você vai abarcar nesse universo na verdade, né? E é esse segmento etário de 15 a 21? Isso precisa estar mais... Porque em alguns momentos isso gera dúvidas. Quando você vai colocando e explicando quem está no sistema prisional, vai até que idade, quem está no sistema sócio-educativo. Então, essa é uma questão importante. A outra, eu fiquei pensando quando você traz o eixo do trabalho, que eu acho que aí é realmente algo que você se propõe de discutir como um elemento central e eu acho que isso tem que estar então como uma centralidade também na sua discussão. E eu acho que para a tese você precisa trazer isso de uma forma mais de discussão mesmo, né? Conceitual, essa centralidade do trabalho no processo de produção e reprodução da vida social e que trabalho é esse nessa nossa sociedade, nessa nossa sociabilidade, um trabalho em qual dimensão, né? Aí tem vários autores que eu acho que aí você pode recorrer a eles, né? Na sociologia do trabalho, Ricardo Antunes, né? Temos vários aí que podem te dar essa contribuição na discussão da centralidade do trabalho e que trabalho é esse no capitalismo, né? Esse trabalho reificado, o trabalho na sua dimensão abstrata, né? Alienado e tudo mais, mas para além disso, pensar também, você está falando desses jovens, né? Jovens, pobres, e aí tem várias questões aí, né? Marcadores mesmo que marcam esses jovens. Que perspectivas esses jovens têm, a não ser esse caminho, né? Que eles percorrem. Eu fico pensando nisso. E aí pensando realmente o próprio papel do Estado, né? Se o Estado não intervém, não dá respostas, né? Com políticas públicas, com políticas de emprego e renda, ou mesmo da educação, né? Porque aí uma coisa está casada com a outra também, falar do trabalho, né? Para os jovens, não tem como não falar da questão da política educacional. Então, que perspectivas esses jovens têm num contexto que a gente vê a degradação do trabalho e cada vez mais, né? Esse jovem, então, se ele não fizer isso, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar como entregador de aplicativo, né? Qual que é o contexto que a gente... Se eu estou usando um exemplo, porque os entregadores assumiram um grande protagonismo agora, né? Nesse contexto da pandemia, estão aí fazendo protestos, greve, manifestações, né? São muito importantes, mas eles ganham um grande protagonismo no contexto da pandemia, né? E a gente sabe em quais condições eles trabalham, né? Em condições degradantes, de degradação do trabalho, de precarização, né? E de adoecimento e tudo mais. Então, assim, quais são as perspectivas para esses jovens também? O que esse mercado de trabalho oferece, né? Se não for essa vida? Eu acho que é importante você trazer um pouco desse panorama do trabalho, né? Para, inclusive, sustentar algumas das suas argumentações, né? Sustentar a sua tese mesmo, né? Você vai lá defender uma tese sobre um tema. O que sustenta ela, né? Então, assim, o que tem essa realidade? O que essa realidade oferece para esse segmento, para esses sujeitos da sua pesquisa, né? Eu acho que é importante você trazer um pouco dessa configuração atual desse mundo do trabalho. Então, esses jovens estão trabalhando, né? Por exemplo, no serviço de aplicativo, São motoboys e nessas condições. Além disso, e aí, talvez, pensando um pouco nessa relação, né? Do papel do Estado, da intervenção do Estado na questão social, o que que se oferece, então, em contraponto, enquanto políticas de inclusão produtiva? Podemos dizer e pensar nisso, né? Você poderia até fazer alguma pesquisa ali no DF, pensando o CRAS, os institutos federais, assim, quais são as políticas de Estado que oferecem algo para jovens, adolescentes, né? No sentido de se inserirem, de pensar perspectivas. Até porque também a nossa política educacional, ao longo do tempo, né? Ela traz, historicamente, é uma política com marcador também de classe, né? quem acessa a universidade, quem acessa os cursos tecnológicos, né? Tem recortes também de classe, então, eu acho que isso é uma questão também que talvez valeria a pena você tratar, não que isso seja o eixo, né? Da sua pesquisa em si, mas de você transitar, mostrando, né? Porque isso realmente dá sustentação para a sua fundamentação da tese, tá? Então, pensar, por exemplo, a inclusão produtiva, né? O que que se tem enquanto políticas de Estado, de governo? Uma outra questão, Rana, aí você coloca na página 6, que me chamou a atenção do projeto, você coloca que há mais negros presos, proporcionalmente, aos brancos, porque no Brasil a maioria da população é negra. E aí eu fiquei pensando, mas é isso que justifica, né? Só por uma questão da quantidade, aí é uma pergunta realmente e pensar o que que vai subsidiar a sua discussão sobre isso, né? Porque é importante se discutir que sociedade é essa que a gente vive, uma sociedade capitalista, racista e patriarcal. Eu acho que não tem como, e aí na sua dissertação você traz a discussão da divisão sexual, me lembro das questões que você traz ali na dissertação, né? Então, em alguns momentos também você vai ter que transitar por essas discussões, porque não dá para dizer também que é só pelo número em si, né? Como você coloca e cita o IBGE, por exemplo, né? Então, tem mais negros presos porque a população negra é a maioria, mas só por isso? Então, assim, basta a gente ler jornal, assistir jornal, né? A gente vê o extermínio da população, da juventude negra, né? A gente tem aí uma sociedade capitalista, racista, né? É patriarcal. Então, acho que isso é importante também de você trazer para a fundamentação da sua tese. e aí tem vários autores que eu acho que você pode recorrer a eles para discutir essas questões. Por exemplo, a Helena Irata na discussão da divisão sexual do trabalho, a Daniela Kerguá, mas na divisão racial do trabalho eu acho que você pode trazer Clóvis Moura, né? E aí tem alguns autores que vão discutir isso a partir da própria formação social brasileira, né? da questão do racismo, da divisão racial do trabalho, né? Otaviani, eu acho que tem Florestan Fernandes, eles vão trazer elementos que eu acho que ajudam na sua fundamentação para mostrar quem é esse jovem, então, né? É jovem negro da periferia, é pobre, né? Então, assim, quais as perspectivas que ele tem, né? Que acesso ele tem? Porque aí você fala, né? Então, pensar sonhos, né? Ele está ali trabalhando em contextos, aí eu fiquei pensando também, sabe? Quando a gente fala de trabalhadores da fábrica, né? Por exemplo, que corre o risco de acidentes de trabalho, de outros tipos de adoecimento, mas e esse jovem? Ele está ali numa linha tênue entre a vida e a morte, também, né? Então, assim, que tipos de trabalho são esses, né? E que trabalho é oferecido para esse jovem, né? Então, assim, sonhar, sonha com qual perspectiva de futuro também, diante disso, de trabalhar ali no limite entre a vida e a morte, né? Então, eu acho que essa é uma questão também importante para você trazer, né? Tanto o debate da questão racial e de gênero e da pobreza, né? Porque são jovens com, né? Pobres, né? Negros, tem as meninas, né? Que você coloca e traz. E aí, eu acho que em alguns momentos aqui também vale a pena trazer a discussão do Estado penal, né? E aí tem vacã, né? Acho que é importante você trazer essa discussão do Estado penal e do Estado social, né? Na ausência de um Estado social, né? Que assegure políticas, né? Políticas públicas de emprego, de renda, de acesso à educação, né? A universidade, né? O que esse Estado realmente oferece? Porque, inclusive, você traz os dados ali, né? Do número de encarcerados no mundo, né? E a posição do Brasil. Então, assim, que Estado brasileiro é esse, né? O que ele oferece para a população? Então, acho que é importante você trazer o bacana na discussão do Estado e do Estado penal. Uma outra questão, Rana, que eu queria aí, né? Pensar com você, a gente fala um pouco sobre isso, é que no objetivo geral, você dá ênfase, né? Ao sócio-educativo, aí entra a minha dúvida novamente, entre o sócio-educativo e o sistema prisional em si, mas que você fala de aspectos no objetivo geral. E aí eu fiquei pensando, mas que aspectos são esses? Porque parece que é uma coisa muito geral, assim, generalizada. Seriam as condições de vida desses jovens? o que você vai recortar ali como esses aspectos? Porque senão também fica numa amplitude que depois, para você dar conta de responder ao objetivo, vai ser enorme, vai ser muito abrangente pensar esses aspectos que você fala que compõem a vida. Que aspectos são esses? Eu acho que é importante ali no momento da tese você definir e dar ênfase a essas condições de vida, trajetória de vida desses jovens, dos adolescentes. Porque senão fica amplo e poderia abranger inúmeras coisas. Mas você vai fazer um recorte. Eu acho que é importante pensar quais são esses aspectos. Outra questão, aí eu senti falta dos colegas que já me antecederam, a Idê e a Beatriz já falaram também sobre isso, mas aí como eu senti falta do cronograma no seu projeto, eu também, eu senti falta do cronograma de ver o que você vai fazer mesmo assim, e aí no resultado final onde você vai chegar nas etapas. Porque eu fiquei pensando, é muita coisa, e aí estamos realmente num contexto de pandemia, num contexto muito adverso, excepcional, e aí lendo, eu falei, mas cadê o cronograma? Ela vai conseguir responder a todos esses objetivos e chegar a isso? Eu fiquei com essa dúvida. e aí o cronograma fez falta aqui, mas de pensar o que você vai fazer etapa por etapa ou se, eu acho que aí a sugestão da Idê foi interessante nesse sentido. Você já tem aí também um arsenal de questões, porque você já fez esse pré-campo. Aí eu acho que é uma questão de você realmente sentar agora após a qualificação e fazer, delimitar isso. E sentir falta também do plano provisório de tese, porque assim a gente vai vendo um pouco o que você está pensando como a construção da tese, o que vai delinear essa tese e os eixos, vamos pensar assim, quais são os eixos dessa tese. E aí, lendo o projeto, Ohana, eu me lembrei muito também de um livro que talvez ele te ajude no sentido até de pensar algumas questões metodológicas e do conteúdo mesmo, daquilo que você quer como resultado das entrevistas, dos grupos focais que você coloca na metodologia. Eu lembrei do livro da Cíntia Sartre, A Família como Espelho, um estudo sobre a moral dos pobres. Ela faz uma pesquisa que é da antropologia e a Aidee também da antropologia, mas é um livro que me veio, lendo o trabalho seu, a sua proposta, eu me lembrei desse livro da Cíntia, que é muito interessante na construção, como ela vai mostrar. Porque tem uma questão também que você vai trazer da criminalização e da moralização desse trabalho. E ela traz questões ali muito interessantes que eu acho que você vai ter que falar também da questão das famílias. Não tem como não falar. Então, acho que é um livro que pode te ajudar a ir na discussão teórica de aprofundamento desses eixos da pesquisa. E aí também, na metodologia, eu fiquei pensando, também, quando você traz todos os pontos, as suas escolhas, entrevistas, grupos focais, trajetória, eu fiquei pensando por que não também, se não seria, mas eu acho que aí também seria uma outra perspectiva e mudaria, mas da história oral, porque a história oral também tem um pouco, ela converge com a sua proposta. E quando você fala da trajetória de vida desses adolescentes, a metodologia da história oral, e aí tem o Paul Thompson, a voz do passado, que é um clássico na discussão da história oral como metodologia, método de pesquisa. E aí, uma outra questão, Hanna, que para mim não ficou muito claro, assim, é quando você fala e aí você seleciona quem seriam seus sujeitos, né, que além dos jovens, você fala dos profissionais, dos funcionários, ali, você coloca, só que quais são os critérios, assim, e eu acho que isso precisa estar claro, sabe, que critérios você vai utilizar, né, é a equipe técnica, quem da equipe técnica, que critérios são esses para definir profissionais, funcionários, né, os jovens, os adolescentes, né, vamos dizer, como seus sujeitos de pesquisa. E por fim, né, também para encerrar, eu também coloquei isso aqui nas minhas anotações e as professoras Beatriz e Aide já comentaram, que é a nossa, né, tão velha discussão do projeto de pesquisa e projeto de intervenção. Quando você fala isso, né, de você pesquisar e propor, né, assim, que bom, porque isso é realmente, né, muito salutar, assim, mas esse trânsito e o limite de um e do outro, né, e no serviço social a gente discute muito isso, né, porque às vezes realmente chegam os alunos lá no próprio TCC, porque eu acho que como os alunos do serviço social têm esse hábito, né, vão para o estágio, fazem projetos de intervenção, porque ele tem um outro caráter, um projeto social, né, interventivo, de intervenção na rede, ele tem um caráter diferente, então às vezes a gente tem isso que é muito presente também na nossa área, talvez por isso, né, de definir ali o limite de um, onde termina um, onde começa o outro, né, e por aí vai. Mas eu acho que é só uma questão realmente, né, realmente só para reforçar, e aí já foi falado pela ideia e pela Beatriz, mas que você pense um pouco sobre isso, né, para também se falar, tá, eu vou fazer isso, e depois lá, né, no contexto de pandemia, nos limites que a gente está colocado aí, você não dá conta de responder no sentido, né, de uma proposição, mas, né, pensar um pouco nesses limites que a conjuntura está colocando aí para nós, né. Bom, no mais é isso, quero mais uma vez agradecer, né, a participação. Obrigado. Pessoal, já estou de volta, desculpem aqui, mas não foi também minha culpa, caiu o sinal do Wi-Fi, e eu estava tentando voltar pelo roteador, consegui, felizmente, mas, infelizmente, eu perdi uma boa parte da fala do original. Posso responder, será? Oi, estão me ouvindo? Sim. aí, Maria Luz. Oi, está ruim. Ela caiu. O microfone de Maria Lúcia está desabilitado, ela tem que habilitar ele. Pronto, o microfone foi. Ah, o que mais? Fô, câmera. Câmera está... Pronto, estão me ouvindo? Sim. Ok? Pronto. Consegui habilitar. Bom, eu queria agradecer, né, a acusação do professor Reginaldo, a importância da discussão do trabalho que ele trouxe, eu gostaria de trazer três questões que eu fiquei muito impressionada na fala dos professores, que eu acho que venham contribuir, reforçar a necessidade de aprofundamento e alguns giros paradigmáticos. Eu acho que a discussão da cidadania da criança, do adolescente e da juventude é uma construção social. Realmente, isso não está concretizado. Isso é um processo que temos que construir dentro de uma de uma resistência à ampliação dos espaços democráticos desde a redemocratização da sociedade brasileira. E essa discussão da cidadania da criança, essa construção realmente é um processo que nos custa muito caro, tem nos custado muito caro em viabilizar ou trazer à tona a discussão do sujeito social. O sujeito de direito de criança e adolescente cidadã. Então, essa construção é absolutamente contraditória na sociedade e nessa conjuntura ainda mais grave. Essa foi uma questão que ficou muito clara na fala da professora Beatriz e também vi na ideia. Uma outra questão que eu achei muito interessante é a ideia da indústria da criminalização provocada, incentivada na prática pela polícia. E essa história que ele trouxe da criação de metas para sustentar o próprio aparelho da polícia no sentido do controle desses corpos e do genocídio dos mesmos. Teria uma resposta fascista a esses adolescentes com recorde de classe racial, territorial, etc. Então, é uma questão fundante, muito importante esse debate que foi colocado aqui. Me lembrei do Vicente Faledes quando ele escreveu lá em 80 a fabricação do menor. Quer dizer, essa ideia dentro da sociedade capitalista não foi superada e nós sabemos as contradições que é dentro desse modelo. Essa foi uma questão muito importante. Outra questão teórica importante que foi discutida que é a centralidade do trabalho. Porque o debate do trabalho quando o Hannah me trouxe isso aí eu achei extraordinário porque desconstrói a perspectiva da criminalização da banalização dessa criminalização do moralismo e do repressivo que se coloca dentro como resposta ao enfrentamento desses sujeitos sociais. Então, a discussão do trabalho desconstrói essa perspectiva moralista e essa perspectiva superficial que se aproxima ao aprofundamento do estigmatismo da estigmatização e do preconceito muito colocado também pela professora Beatriz e referendado na ideia. Então, a discussão do trabalho é importante e ele é um pano de fundo fundamental para entender como é que essas construções se dão dentro de uma sociedade de modelo capitalista e como esse Estado dentro dessa perspectiva política e econômica ela agrava ou ela busca a tradição na resposta a um projeto de sociedade que elimina a capacidade, que elimina a possibilidade, a potencialidade desses sujeitos serem sujeitos de direitos, a não ser que essa sociedade entenda e realmente busque formas coletivas como temos tentado e aí as contradições e as conjunturas vão mostrando as dificuldades do processo de democratização dos direitos sociais. Então, esses três aspectos que vocês colocaram eu achei muito contundente, muito importante para desconstruir a superficialidade e aprofundar o nexo em teoria e prática. teoria e realidade. Quanto à questão do método, achei muito importante trazer o contexto atual da pandemia. Evidentemente, na época que nós estávamos trabalhando o projeto e isso não havia emergido como uma questão social tão forte, agravando as que já existem na trajetória histórica e do déficit histórico do Estado em relação a essas crianças e adolescentes. Com certeza. Mas, a complexidade se agudiza. E, claro, pensar, as ideias aí foram colocadas bem-vindas, a gente tem que pensar muito como nós vamos aproveitar esses dados e, sobretudo, como a gente vai poder também não deixar tão amplo o que nós queremos. Nós temos que ter mais objetividade na construção tão importante dessa pesquisa. do ponto de vista metodológico, acho que quando a ID coloca e dá um giro paradigmático, ou seja, nós precisamos escutar as crianças ou escutar os adolescentes e deixar muito claro como o Reginaldo falou, conceituar, menino, juventude, etc. Esses sujeitos precisam ser ouvidos e como é que nós vamos poder potencializar metodologicamente essa questão dentro da conjuntura atual e como é que a gente pode pensar na socioeducação, na internação, na liberdade, na sem-liberdade, liberdade assistida, porque essa é a política que o Sinase vem trabalhando e essa questão do Estado o Sinase tem que estar presente nessa discussão. E eu vejo que nessa perspectiva nós temos que buscar efetivamente um caminho que vocês estão nos ajudando a aquilatar o estudo e que, finalizando a minha fala, entre projeto de pesquisa e projeto de intervenção, como nós estamos tendo um programa de política social, evidentemente o caráter acadêmico é de profundidade. Cravou aqui pra mim, é isso? É, eu acho que a internet da Maria Lúcia não travou. Travou, é, travou, sumiu a voz e paralisou a imagem, né? Gente, essa nossa vida numa telinha tá dureza, né? Tá dureza. Ó, voltou, voltou. Pra mim, também travou. Voltou, Maria Lúcia? E a minha câmera, parece que sumiu a minha imagem, não sei. Maria Lúcia você tá entrando novamente, gente, aguarda um minutinho. Claro. Perfeito. A câmera do Reginaldo, eu acho que se ele ligar e ligar ela de novo, ela volta, Reginaldo. Ah, tá, vou tentar. que difícil. Alô? Pronto. Alô? Vocês estão me ouvindo? Estavam me ouvindo? Agora sim. Mas conseguiu ouvir o início do que eu falei? Sim. Na boa parte. Quando eu reafirmei as discussões sobre cidadania, a indústria da criminalização, respaldando o controle e a repressão a partir da polícia e a questão do trabalho como um pano de fundo estruturante para dar luz à complexidade que envolve a problematização do trabalho da Hanna. e aí eu estava falando que a metodologia, a discussão metodológica, que a questão que vocês colocaram é muito importante é o giro paradigmático, é escutar os adolescentes e aí pegando Reginaldo, adolescente, menino, tem que conceituar melhor isso aí, então se nós queremos não é devolver a fala, mas se entendemos eles como sujeitos, é entender que esses processos democráticos podem ser construídos dentro da pesquisa. então aí o grupo focal isso, aquilo outro que se for, que se já fez um pré-teste que podemos aproveitar como já foi colocado sugestões muito importantes para a gente não perder o fio da mirada do nosso estudo é muito importante quando você realmente coloca o sujeito da pesquisa como protagonista dessa construção do conhecimento e é muito avançado, é um pensamento avançado do pesquisador e da própria você desconstrói uma ciência mais disciplinar, mais rígida, pensar a ciência como humanismo, como arte e arte de transformação social. Eu acho que nesse campo fundamentalmente esse compromisso nós temos que ter sem perder a perspectiva acadêmica, cientista, humana e transformadora que deveria nossa educação estar cada vez mais pautada. Então, nesse sentido, eu penso que nós temos um caminho longo pela frente, mas essas contribuições vão nos levar também a deixar de ser um pouco gulosas, nós não podemos abarcar tudo, acho que cada temática dessa seria um tema de doutorado, mas nós podemos fazer uma articulação mais firme para aproximar nosso método com um nexo profundo entre teoria e realidade. E esse método nós precisamos construir com essas bases de compromisso, um compromisso social longo do pesquisador e com perspectivas teóricas e metodológicas que avancem e desconstruam essa trajetória quase creditada às crianças e adolescentes em situação de violência e de vulnerabilidades sociais que, nesse contexto da sociedade moderna e contemporânea e atual, nós não conseguimos ainda superar. Por isso que o plano de fundo entre política, economia e sociedade é muito importante para ajudar a gente a pensar só o discurso teórico, só o trabalho da pesquisa já dá uma grande contribuição em trazer um debate avançado nessa área que é tão conservadora, tanto do ponto de vista de muitos pesquisadores como da própria sociedade como a professora Beatriz colocou, a sociedade coletivo quer internar essas crianças esses adolescentes porque eles são perigosos, é uma política de higienização e a sociedade e a sociedade na sua grande maioria tem isso como um enfrentamento e daí porque Bolsonaro está com toda essa força para armar a sociedade e a política de genocídio. Desculpa aí quem for Bolsonaro, mas não consigo deixar de falar sobre. E eu tenho certeza que essa perspectiva está longe de nos alcançar, nós temos que combater. então esse tipo de conhecimento em construção ele democratiza o debate e traz novas formas de pensar e romper com a tradição e trazer a contradição como ponto de partido. Então, porque é negro portanto é preto. Acabar com o silogismo aristotélico em relação a essas populações. Então nesse sentido é meu agradecimento enorme, eu passo a palavra para a minha orientada Hanna para que ela possa responder as perguntas e darmos prosseguimento ao nosso debate aqui na mesa. Muito obrigada. Alô? Oi. Sim? Estão me ouvindo? Então vamos devolver a palavra para a nossa querida Hanna para que ela possa arguir sobre as questões importantíssimas que foram colocadas em relação ao seu projeto. Ok, Hanna. É contigo. Gente, muito obrigada pelas contribuições. Eu acho que esse momento é bom mesmo por causa disso, sabe? Dar uma... Ainda mais com a pandemia realmente. Eu não coloquei nada sobre a pandemia no projeto porque eu não consegui. Eu nem... Não dava mais. Eu já estava com o projeto pronto e preparado para continuar meu campo e aconteceu a pandemia e eu pensei, uma hora passa e eu volto faço a pesquisa de campo e vai dar tudo certo. Mas esse negócio a gente realmente não sabe até onde vai, né? E... Ah, eu tenho um plano B, sim. Eu vou tentar ir em ordem aqui respondendo as perguntas. mas eu acho que nesse tempo, nesses sete meses, oito meses, eu participei de uma pesquisa sobre o atendimento em... O atendimento socioeducativo em meio aberto. Uma pesquisa nacional que tem uma riqueza de dados, assim, muito maravilhosa, assim, desde entrevista com juiz, promotor, com todos os técnicos do sistema socioeducativo, técnicos, eu digo pedagogo, psicólogo, assistente social, até tudo no sistema de justiça, do atendimento. Então, eu nem coloquei no projeto porque realmente eu não... Não sei, falta de fôlego, energia, mas é um plano B usar esses dados para conseguir fazer uma análise porque eles trazem uma série de questões, assim, com relação principalmente à temática da violência e o atendimento de justiça, né? O sistema de justiça, pela pesquisa, assim, não vou ficar dando spoiler da pesquisa que não foi lançada, mas mostra como que o sistema de justiça opera, né? E como que... Como que os meninos são presos por essa questão das drogas e do tráfico e como eles falam da violência que eles sofreram pelas gangues e tudo mais. Então, eu acho que essa pesquisa pode ser um plano B, assim, dependente de qualquer coisa, eu vou acabar utilizando os dados dela. Mas eu espero que eu consiga de alguma maneira retomar essa pesquisa de campo, porque... Até porque eu acho que vai ser possível também se precisar adiar o tempo do doutorado, né? As coisas estão meio congeladas, as universidades estão ampliando os prazos e tal. Então, eu... Eu acho que... Você quer falar, Aide? Eu acho que... Mais ou menos congelado, Rana, não conte com essa variável. Eu não tô... É óbvio que tá... Claro que vai ter extensão, mas é bom considerar que não será possível voltar ao campo físico. então tem... A pergunta é um pouco é possível acessar por outros meios esses meninos e esses técnicos da medida lá, da unidade? Entendeu? Sim. Então, pergunta que, óbvio, não necessariamente você vai responder, mas só pra você saber que o tempo não vai ser tão elástico assim. É, exato. Eu só peguei numa carona só pra dizer que isso que a Aidee falou é a minha preocupação original. Não é possível contar com certeza congelação desse prazo, não. Talvez até nem seja possível a técnica lá, a metodologia presencial. Então, nessa pesquisa a gente tá até fazendo acompanhamento do atendimento nos tempos de COVID. Então, de repente, uma ideia ideia é fazer desse jeito que a gente faz, desse jeito que a gente tá fazendo a pesquisa, é só esse jeito aqui mesmo, de fazer um grupo focal, de repente, com um zap ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que eu preciso realmente, eu preciso parar e pensar direito, mas esse seria um plano bom, assim. Eu acho que o debate que eu tenho que fazer também, vocês trouxeram várias contribuições muito bacanas, assim, do debate e eu ainda tenho que estudar um pouco mais também, colocar mais alguma coisa da teoria, principalmente que a Idê e o Reginaldo falaram muito sobre a questão do trabalho, que eu acabei deixando um pouco de lado essa centralidade, eu coloco muito essa questão como se fosse um pré, como se eu já estivesse partindo disso, até porque no mestrado eu discuti tanto essas coisas que eu queria ir pra frente, sabe? Já deixar isso como um, tá bom, a gente parte daqui e aí, mas esse debate é muito interessante porque é isso, acontece um trânsito desses meninos, eles entregam, às vezes eles entregam pizza e eles estão traficando também e esse trânsito entre trabalhos legais e legais, que é de trabalhos legais e o tráfico, um trabalho legal, criminalizado, que é o que está disponível pra eles, então assim, até quando a gente vai continuar criminalizando eles, até quando? A gente não tem nem trabalho pra todo mundo, sabendo que a situação tá cada dia mais complicada. Eu acho que com relação à metodologia, eu acho que tem esse plano B, sobre a construção da proposta, eu trabalho muito com pesquisa sobre avaliação de políticas, então é muito difícil pra mim, tá muito introjetado em mim isso, de fazer uma pesquisa, conhecer a realidade e pensar o que precisa ser feito. E pelo que eu tenho lido, é isso, a saúde não tá preparada, o próprio sistema socioeducativo não tem nenhuma atuação, especificamente com meninos que traficam, não tem nada assim inovador ou não que tenha alguma coisa a ser feita muito inovadora, né, mas não tem nada nesse sentido, então é, a minha ideia é que após fazer essa pesquisa e tudo mais, eu consiga só crer mais algumas proposições mesmo diante do cenário que eu vou encontrar, diante das coisas que os meninos vão me falar e tudo mais. nada tão resolutivo, assim, mas no sentido de faz parte da maneira como eu penso mesmo. Essa outra parte, essa outra questão sobre a metodologia de intervenção e tal, eu sempre penso muito sobre isso, né, porque realmente o serviço social é uma profissão muito interventiva e a ideia é intervir mesmo na realidade, mas eu, o que eu faço com os meninos e as meninas, é que até agora o grupo que eu fiz foi só meninos, então por isso que eu falo mais meninos, é de chegar, explicar o que eu tô estudando um pouco por cima e colocar pra eles as questões pra eles falarem o que eles acham. Eu tô fazendo um esforço bem grande pra não fazer, pra isso não acontecer, né, pra eu não falar, pra eu não escutar deles o que eu acho, o que eu gostaria de escutar, o que eu acho, né, então eu eu acho que nesse sentido eu fui bem sucedida no pré-campo, apesar de algumas horas escorregar, eu acho, eu acho que isso também o pré-campo me ensinou, né, às vezes você se pega falando, ah não, PCC não é tão legal assim, gente, calma lá, né, você vê o fascínio deles e tal e tenta de alguma maneira discutir isso com eles, né, é difícil, é muito difícil isso, porque são muitos momentos que eu passei com eles, foram uns quatro meses, então era toda semana a gente fazendo discussão, fazendo discussão e ao mesmo tempo, pelo menos nesses espaços que não era o grupo focal que eu fiz, tinha muito, muitas questões do trabalho lá também, né, que é o trabalho que consiste mesmo em nas profissionais discutirem com os adolescentes sobre as questões que aparecem na vida deles e tudo mais, então isso realmente é uma questão sobre as unidades, por quê, né, o que aconteceu? Eu, eu falei assim, ah, eu vou fazer um pré-campo, tá bom, vamos numa unidade aberta, foi x, não, não, não escolhi, não foi, ah não, eu conversei com algumas amigas minhas do socioeducativo e elas me falaram que a unidade do Paraná era muito bacana e que tinha um trabalho muito interessante que poderia ser um lugar legal para fazer a pesquisa, então foi por conta disso, por ser um lugar que seria bom fazer esse pré-teste. Chegando lá, eu percebi que o meio aberto é um lugar muito mais interessante para fazer pesquisa, a pesquisa com a juventude, por quê? Porque eles não estão presos, eles estão no meio aberto, então eles vão lá um dia, uma vez por semana e o resto da semana eles vivem a vida deles normal, então assim, o nível de dificuldade diminui muito, porque eles vão, porque eles gostam, eles gostam daquele lugar, ao contrário de muitos outros, eles gostam de estar lá, eles gostam das atividades e ali era um lugar bom para a gente conversar sobre a vida deles, aí foi que eu me liguei que o meio aberto é um lugar mais propício para eu fazer esse tipo de pesquisa, mas como eu queria falar com as meninas também, eu tive que ir para a semi-liberdade do Guará, que é, que eu ia poder falar com as meninas, que é semi-liberdade, e também tem a questão da juventude, que aí toca no que o Reginaldo falou também, que a juventude é até 21 anos, e tem uma unidade aqui no Distrito Federal que é para meninos de 18 a 21 anos, e aí a ideia era também pegar esse público que tem mais de 18 anos, faz parte da juventude também, que é de 15 anos, a 28, 29, e que eu poderia estar conversando com eles um pouco mais, algo mais relacionado ao passado deles também, né? Então, a escolha foi ao longo, a questão da pesquisa de campo é muito isso, né? As coisas vão sendo construídas ao longo do processo, e realmente, às vezes, muita coisa escapa do projeto, eu também estava até a minha tampa de projeto, de qualificação, então, eu peço desculpas, inclusive, pela questão da bibliografia, eu realmente comi bola, eu esqueci de pôr algumas, eu realmente não coloquei algumas, a questão da pesquisa da Luciana Boiteux, é aquele, é sobre a, o estudo sobre a atuação da justiça criminal no Rio de Janeiro, em Brasília, no tráfico, era, porque é isso, eu entendo essa questão das drogas de maneira mais ampla, então, assim, ela atinge os meninos, tem atingido cada vez mais os meninos e as meninas adolescentes, mas eu entendo o debate das drogas da criminalização de maneira mais geral, né? Então, eu coloco essas referências também da política de drogas de maneira geral. Vamos lá. Essa questão do, do direito, beleza, aí, as questões da ID. Adorei também o relacionamento da ID, a ID sempre me ajuda muito em botar fogo na minha cabeça, eu adoro isso, e vou pedir todas essas referências, porque vai me ajudar muito a construir esse, essa tese, e, deixa eu ver aqui, essa coisa da história, a coisa do roubo da polícia, eu sabia que você ia puxar para a polícia, porque você sempre faz isso, mas é isso mesmo, eu acho que a polícia é a indústria de entrada dos meninos, né? A polícia é isso mesmo, tem muito a ver com isso, e com o sistema de justiça, sabe? Tem tudo a ver com a necessidade do sistema de justiça de produzir, de produzir criminosos, se isso resolvesse, já daria um passo, e muito disso a gente vê, eu vi na pesquisa que eu estava participando agora, porque é isso, os juízes e promotores, eles não têm embasamento legal para tomar as decisões que eles tomam, eu estou falando isso porque é isso que os dados mostram, eles não têm embasamento legal, não está dentro da lei, não, porque a polícia é violenta, e tal, 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 eu falo um pouco da questão da polícia com eles, é que realmente essa parte do campo, eu não coloquei tanta coisa quanto eu poderia colocar, mas tem muito material que vai dar para eu sentar a partir de agora e trabalhar em cima dele, ainda mais com as contribuições que vocês colocaram, vai dar para eu ter trabalho, vai ter bastante trabalho, para mim, ataco, na pandemia, bibliografia, história, tá bom, bacana, a questão do, a juventude é isso, né, eu vou acabar, a minha ideia é falar com os meninos de 21 anos, pode ser que realmente com a questão da pandemia isso não seja possível, ainda mais porque eu não vou entrar em unidade sócio-educativa, né, a ideia na verdade é que o melhor seria que não estivessem meninos presos nesse momento de pandemia, né, a tentativa de que isso seja esvaziado, o debate do trabalho eu vou, eu vou, eu também me atentar mais, eu preciso construir isso, sabe, e como eu acompanhei a unidade do Paranoá durante um tempo razoável, eu acompanhava isso, sabe, da dificuldade dos meninos do estágio que eles faziam, dos trabalhos que eles conseguiam, ou de conseguir um trabalho que era super mal remunerado e de um menino que estava no tráfico, mas que estava, que você via, que você ficava preocupada porque ele podia estar em risco, então toda essa dinâmica do tráfico, essa linha entre tráfico e trabalho na vida desses meninos, ela, é isso, eles estão sempre nessa linha, indo de um lado para o outro, inclusive, às vezes estão em trabalhos precarizados, ajudante de pedreiro, serviços gerais, entregador de aplicativo, eu acho que não, porque precisaria, se bem que com bicicleta agora pode estar acontecendo mais, mas, então eu acho que eu preciso me atentar mais e justamente nessa questão também do, das políticas do DF de inclusão, porque o DF ele é conhecido como um lugar que tem políticas boas para a juventude, eu já fiz algumas pesquisas aqui, aqui não é o pior dos lugares para políticas para a juventude, mas, não é suficiente, a estrutura, o problema é muito maior, o problema é muito mais complicado, a questão do estado penal e social, eu não coloquei também, porque algumas discussões que eu achei que eu tinha esgotado no meu mestrado, eu fiquei um pouco, mas realmente tem coisa que não dá para fugir, tem coisa que tem que colocar de novo, nem que seja numa nota de rodapé, tem que reafirmar, os aspectos que eu falo são os aspectos de educação, trabalho, família, família eu coloco, eu falo da família, o meu questionário de entrevista, o grupo focal, a gente fala muito mais de trabalho, de tráfico, mas nas perguntas que eu faço na entrevista são milhares, são desde a família, de que trabalhos a família, é um questionário bem grande que abarca todos os aspectos que eu coloquei aqui na apresentação, de familiares, quer ver, deixa eu ver aqui, aspectos, desde a família, dos trabalhos, dos amigos, namoro, inclusive um tema que eu vou abordar agora é a questão da religião, porque é isso, os meninos são todos os evangélicos, e aí, como que fica isso também, é aspectos da vida dele, porque é a vida dele, a questão é a vida dele, o trabalho ele é central, pode falar, a minha pergunta ali, desculpa só, é porque assim, como você também não, você poderia ter anexado então esse roteiro para nós, porque aí a gente visualizaria, a minha dúvida é aspectos, porque assim, abre um leque de questões, essa era a minha questão, assim, você está respondendo agora, mas como você não anexou o roteiro seu, eu não tinha nenhum parâmetro ali, sabe, para observar quais são esses aspectos contemplados, só isso. Não, eu estou errada, né, mas é, são muitas coisas, a entrevista é longa, eu chego desde a família, amigos, namoro, são várias questões, assim, que eu só fiz duas entrevistas com os meninos até agora, dois que eu tive, criei uma intimidade maior nos grupos focais e chamei eles para a entrevista, né, ao contrário do que eu imaginava, eles são super tranquilos, assim, para, eles são muito abertos, eles são ótimos, eu achei que eles iam ser mais resistentes, sabe, ia ser mais difícil isso, mas os aspectos são esses, desde a família, do, trabalhos que eles já exerceram, dos trabalhos que a família exerce, se a família, trabalha desde cedo, então, essa questão do trabalho infantil e do, do tráfico, e, e de como eles veem também a, a, o sistema sócio-educativo, eu coloco, porque, é, essa questão do sócio-educativo na vida deles também, também é uma, uma questão, né, o que eu percebi no campo é que, é, aquele espaço, mesmo sendo sócio-educativo de meio aberto, é o lugar que mais protegia eles, era um, era um lugar que era protetivo, e, e, é, o único, inclusive, até hoje na vida deles, porque a escola não era protetiva, a saúde também não, então, assim, aquele, aquela unidade sócio-educativa de meio aberto, era o lugar mais protetivo, que, que já teve presente na vida deles. os profissionais, equipe técnica, são os psicólogos e os pedagogos e as psicólogas, as pedagogas e as assistentes sociais, né, em sua maioria, mulheres. será que eu respondi tudo? Hanna, fiquei com uma dúvida, você falou um negócio agora que é bom para pensar, você falou que a socio-educação meio aberto, tem dado aí empírico seu, dizendo que é o lugar mais protetivo, se você vai para a semi-liberdade, não, liberdade assistida, eu não domino os termos, tá, gente? E o meio fechado, o cenário, pelo que eu leio, e eu tive semana passada numa banca de qualificação que é sobre o regime fechado, o cenário muda completamente, então, você vai ter que, com a professora Maria Lúcia, recortar isso aí, porque senão você está falando de A, de B, de C, de repente, uma escolha é centrar esforços no meio aberto, que você já tem um material empírico, e aí trazer uma luz para esse debate, porque, por exemplo, uma coisa que eu esqueci de falar, que você não problematizou a categoria socio-educação, ela é, ela é, ela é, a socio-educação, o termo é conflituoso em si, porque lida com a ideia de educação e lida com a ideia de disciplina e punição ao mesmo tempo, e eu estou tomando de empréstimo uma discussão que uma menina fez na sociologia, numa dissertação de mestrado lá com a Ana Lia, que é minha colega e da Beatriz, que a menina estudou os agentes da socio-educação, como é que eles viviam o dilema se eles estavam, se eles estavam sendo educadores ou se eles ali eram agentes penitenciários, essa é a crise identitária do técnico que está lá na socio-educação pelo trabalho que a menina fez em São Sebastião, então eu acho que você precisa ver qual, qual das medidas, porque pode mudar completamente o cenário, não sei o que que os colegas acham, mas eu fiquei com essa inquietação. Sim, eu, como eu acabei fazendo, a minha, como a minha qualificação era para ser em março e eu acabei fazendo essa pesquisa começando ela em fevereiro, eu, é isso, eu dei um mergulho bem grande no meio aberto e eu já estava mergulhada no meio aberto por causa da, da qualificação, da, da qualificação, da pesquisa de doutorado, né, e isso já, era uma conclusão que eu já tinha, eu falava muito com as, com as profissionais da unidade, né, que aquele era o lugar que eles mais eram protegidos, né, eles têm, elas como referência, eu não tenho falado com elas, mas é isso, eu imagino que agora eles estejam falando, eles estejam sendo atendidos por elas e de alguma maneira devem estar, eu não sei como está agora, mas eu acho que é uma ideia, é uma possibilidade, sim, é, recortar o meio aberto, entendendo ainda esse contexto de pandemia e que eu já tenho dados suficientes sobre ele, né, fazer uma contraposição com o meio fechado, porque é isso, o meio aberto representa 82% do sócio educativo, e por que que a gente fala tanto do meio fechado? A gente só fala do meio fechado, porque as pessoas só querem estudar o meio fechado, e se a gente não olhar para o meio aberto, realmente, a gente vai, a gente vai continuar só reproduzindo isso, essas ideias de, e é diferente, porque o meio aberto está na política de assistência social, já é outra coisa um pouco, não tem modelo, não é um modelo de prisão, é outra coisa, né, e realmente precisa, é isso aí, gostei, é isso mesmo, eu acho que é uma coisa, pensar. eu também, eu também, só para reforçar, eu acho, ah, desculpa, professora Maria Lúcia, você tem que tirar o microfone, Maria Lúcia, se você quiser falar, oh, Maria Lúcia, a gente não está te ouvindo, e funcionários e tudo, eu meio aberto, entendeu, quer dizer, então nós precisamos fortalecer e potencializar esse serviço, para ir desconstruindo, não é, o modelo fechado e potencializando a SEME e a liberdade assistida, eu acho que esse é um subsídio muito importante do estudo, temos que ver como vamos, realmente, essa discussão de não estar fazendo a pesquisa nas três medidas, é muito importante, porque é muito amplo, é muito complicado e cada uma tem um processo pedagógico diferenciado, mesmo dentro de uma política de sócio-educação, do SINAS pensado, a partir do E, que é a partir do Estado de Direito, mas é complexo, então a gente tem que realmente ouvir o pessoal aí nesse sentido. que é o futuro, mas é isso, fala Bi. Eu queria reforçar, depois que a ID colocou essa possibilidade, isso como foco, eu acho muito interessante, acho que isso pode ser um caminho assim, que resolve, inclusive, a questão da nossa dúvida quanto ao futuro, o futuro próximo, enfim, eu acho que foi em cima de... E aí eu tenho, porque você falou, Rana, e eu acho que tem razão, você quando mencionou que queria ter um contato com as meninas, as jovens do sexo feminino, isso faz muito sentido na questão do recorte para o trabalho, mas no meio aberto você teria também, menos, haveria... É difícil o grupo, é a questão, inclusive, que vai se colocar no trabalho, porque as meninas não se sentem bem no meio de grupo de menino, é muito complicado, tinha uma menina nesse grupo, mas é isso, deu umas brigas feias com as meninas, sabe? E essa é a questão, por isso, não dá para eu ignorar essa questão de gênero, eu preciso falar com as meninas, mas a semiliberdade ela é... Muito bem, eu acho que eu posso achar umas meninas para conversar, acho que não tem problema, talvez não dê para fazer um grupo, talvez dê, talvez seja mais fácil até fazer um grupo com elas online, mundos modernos, antropologia digital. Eu não sei, eu não tenho a menor, quer dizer, a ID como antropóloga, a ID tem uma afinidade com essa pesquisa que eu não tenho, não é exatamente a minha expertise, não que eu não faça pesquisa de campo, mas a perspectiva é um pouco distinta, e assim, eu aprendo muito também com o campo da ID, eu aprendo muito com ela e aí, mas isso me chama atenção, eu não sei se grupo focal ou entrevista em meio virtual, eu tenho uma, é uma coisa meio de, sei lá, de sensibilidade de antena, eu não tenho muita base, vamos chamar assim, metodológica, científica, mas eu duvido, eu não sei, para mim já não é tão confiável, não sei, não sei se faz sentido, mas algumas, são algumas decisões que vão precisar ser tomadas daqui a pouco. Isso tem que ser pensado com muita profundidade, cuidado. Porque tem várias possibilidades, tem vários meninos que eu já conheço, das unidades, da unidade do Paranoá, tem, daria para fazer alguma coisa, uma ponte com algum profissional que eu já conheço do sistema, né, tem várias possibilidades mesmo, ou não fazer mais também, né, e trabalhar com o que eu tenho, eu tenho bastante coisa e também tem a pesquisa do meio aberto, que me traz bastante coisa também, fazer um debate mais, fazer um debate mais pegado também de teoria, né, que é uma possibilidade. porque pelo que você fala, Ana, desculpa, mas pelo que você fala, material, elementos, dados, já sistematizados, para você trabalhar sobre essa questão da perspectiva de trabalho, você já tem, né, ou faltaria nessa perspectiva do trabalho. Seria mais uma representatividade, falar com outros meninos, fazer outra abordagem, porque esse foi mais experimental, querendo ou não, eu cheguei, eu conversei com eles, expliquei o que eu estava fazendo, fiz algumas intervenções também, então, assim, seria algo mais, por isso que foi um pré-campo, né, seria bom fazer um para valer, assim, sabe, mas... E esse é mais complicado ainda, né, porque discutir a categoria de trabalho com os meninos na relação do narcotráfico, tem que entender a partir dele como é que ele se representa dentro desse universo e precisa ter um contato e um movimento mais aproximado, essa é uma questão que me deixa me deixa preocupada dentro da nossa pesquisa. Posso dar um pitaco aí? É o seguinte, Hanna, você tem que pensar o material que você já tem na mão, a minha sensação é que você já tem bastante material e dependendo da forma como você vai trabalhar, você vai conseguir extrair e recolocar as perguntas que te acompanham, porque o tema da representatividade na pesquisa quali não se dá dessa maneira, né, não é uma questão estatística que tem que fazer dez grupos focais ou vinte entrevistas e você tinha cinco meses de campo não é pouca coisa, então eu acho que você tinha que ser mais generosa com o seu material empírico, né, é olhar de novo para ele, é decantar um pouco mais o que você já tem. Segundo ponto é que nós temos a pesquisa em meio digital, o que a gente está chamando de metinografia, está bombando, só que a metinografia com esse público que você está fazendo, que trabalha, que trabalha, trabalha o narcotráfico, por exemplo, eu tenho lido e estudado muito sobre o uso do WhatsApp para pesquisa, tem vários colegas que estão investindo nisso e tal, mas quando você usa o WhatsApp, por exemplo, eu poderia fazer um grupo focal com a molecada, mas olha o risco, aí tem uma questão ética, esse WhatsApp não é seguro assim como o Meet, eu posso estar dando de bandeja esse menino para a polícia, entendeu? Então eu acho que a gente poderia evitar isso, você poderia olhar com a Maria Lúcia ver tudo que tem e também que é o seguinte, tem o limite da tese, é o que é possível fazer numa variável pandêmica, a pandemia já, ela vai abrir a sua tese, olha, minha tese, introdução, minha tese foi construída num momento em que eu fui atravessada, assim como meus pares, numa pandemia, ponto, ponto, segundo parágrafo, aí acabou, então assim, a tese do possível, a gente precisa ser generoso, porque a gente não está em condições normais de temperatura e pressão, porque eu estou falando isso, tentando repetir isso para os meus orientando, ai, mas o meu campo morreu, cara, a gente vai repensar, a gente vai ter que repensar tudo, então assim, seja generosa consigo, você já tem muito material, de repente algumas perguntas não poderão ser respondidas, ok, é o limite que nós temos, agora, tentar de repente conversar com as técnicas é uma coisa, agora os meninos no meio virtual, em que isso pode servir, e é bom que esteja gravado, isso pode servir de subsídio para outros fins que não acadêmicos, e ai a gente não tem controle sobre isso, então é o que eu poderia contribuir agora no momento, na esteira do que a Beatriz falou, montar um grupo focal não é recomendável por conta do objeto, se fosse outro objeto, cultura e acesso à cidade, ai vamos nadar de braçada nisso usando o WhatsApp, mas o que a gente está tratando aqui tem um complicador, tá? Ok, então gente, eu acho que tem mais alguma coisa, alguma pergunta mais, que eu tenho que fazer a Rana, Rana você não esgotou, mas nós temos aí questões muito importantes para sentar, redefinir, não é? Eu acho que muito, muito boas as arguições e o formato colaborativo dessa banca, então eu tenho a impressão que nós poderíamos nesse momento, se não houver mais nada nesse momento a refletir, perguntar, a gente poderia entrar no processo de finalização dessa banca e se vocês concordarem, tudo bem, gente? Se assim for, seria importante que a gente pudesse ficar de forma mais, como nós falamos no início, que a Rana poderia desligar o som para que a gente pudesse discutir, a banca discutir sobre o resultado desse, dessa arguição hoje do projeto de... hein, Rana, você poderia sair e voltar daqui a pouquinho, a gente avisa no... Na sala virtual, não? Na sala de apoio? Como é que faz isso? Aqui na sala. Ah, todos têm que sair. Vou mandar o convite para vocês. Ah, tá bom. Ótimo. Tem o convite, na outra sala vocês têm que ativar o áudio e a câmera de novo. Tá certo. Ai, meu Deus. Tem mais uma sala. E a gente saiu daqui, a gente saiu daqui. Não ensina, porque senão vai babar tudo aqui. Você barrou. E quando terminar, vocês têm que mandar uma mensagem no chat dizendo que terminaram para voltar para casa. E a gente sai daqui, então? Não, vocês não vão fazer nada além de clicar em aceitar. Ah, ok. vamos esperar o seu comando. Isso é tudo muita novidade para a nossa vida. Oi, estou aqui para auxiliar a professora. Já foi enviado o link? Vem por aqui, pelo chat. O link vem por onde? Ah, aqui. Vem pelo chat. Vem pelo chat. Tá me escutando? Eu ativei o meu áudio. Agora eu vou ativar a câmera. Tá me ouvindo? Olá. Minha mãe tá causando. Tá me ouvindo? Não, amor. Alô? Estamos te ouvindo. Então, gente. Isso. A câmera. Deixa eu ativar a câmera aqui. Pronto. Tira a fotinha, hein, Rana, depois. O Ricardo tá dando canseiro em vocês, né? É. Depois faz um print. É. Então. Eu não sei tirar print. Calma lá, vou tirar um print. Tá me ouvindo? Sorriam para foto. Para registrar o documento. Então, é o seguinte, a banca entendeu que você foi aprovada, não é? E teve elogios, não é? Isso é muito bom, mas, sobretudo, é importante que você se atente às sugestões, às orientações, especialmente aquelas relativas à metodologia, tá certo? Então, nós vamos ter muita cuidado com isso e, realmente, eu gostei muito das contribuições da banca. Mais uma vez, agradeço os três professores, né? Pela forma e a dedicação e o trabalho que fizeram conosco hoje. Muito obrigado. Nem a ser. Obrigada. Parabéns. Parabéns, Rana. Trabalho merecido. Agora vamos trabalhar mais ainda, né? Agora que vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Até logo, porque, pelo amor de Deus. Tá bom? Muito bom. Agora, como eu vou ter que entrar em outra zona aí de trabalho, para o povo ficar muito tempo com vocês, um beijo nos nossos corações, muito obrigada por tudo. Marielus, calma aí. O povo não consegue coisar a câmera para a gente tirar uma foto? Não sei, que eu não entendo isso, literalmente. Você fala os seus convidados? É. Eita, aí eu já não sei. Eu não sei. Não consegue, né? Tá bom. Eu nem vi que tinha convidado. Parabéns, Rana. Obrigada a todos. Parabéns. Até a vista. Vou ter que sair, Rana. Eu já resolvo esse negócio aí lá com a secretária da Posse, para que vocês possam assinar e receber os documentos. Ok, crianças? Bom trabalho. Boa noite. Foi ótimo. Me convidem sempre para a política social. Foi a primeira vez que eu fui numa volta na política. Foi ótimo. Foi ótimo. É uma honra ter conosco. A Bia está sem áudio. A Bia está sem áudio. Falando. Eita. Desculpa. Gente, olha a foto. Olha o passarinho. Ah, sim. Vai lá. Olha lá. Eu mando para vocês também. Peraí que a pessoa aqui é meio imaginada. Não foi? Eu mando para vocês. Um abração, gente. Um abraço, gente. Tá boa noite. Fiquem bem. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns, Rana. Tchau, tchau.